Oi, Cássia, tudo bem? Oi, Albuquerque, tudo bem? Vilma, tudo bem? É Ivon Zavala, acho que é assim, Vilma, seja bem-vinda, Cássia e Ande Albuquerque Oficial, pronto, voltei, que coisa boa! Oi, Aromas Preferidos, tudo bem contigo? Oi, Paulino, tudo bem? Como é que tu estás? E Ande Albuquerque, eu estava cheirando meus perfumes, olha só que legal, isso é muito bom, muito bom! Oi, Univer, DJ, acho que é assim, seja bem-vindo, vou colocar aqui o tema logo aqui da live, como é que vocês estão? Foi o domingo de vocês, foi proveitoso, descansaram bastante, me falem, enquanto eu coloco aqui o tema da live de hoje Espero que não caia, né, porque já caiu três vezes, então ninguém merece esse caio, caio Agora, perfumes, deixa eu colocar aqui, hoje o tema da live é perfumes para o dia dos namorados, porém para os solteiros, não para quem está acompanhado E hoje eu já explico o porquê Deixa eu colocar aqui Deixa eu ver, eu acho que deu certo, porque aqui fica muito claro e eu fico sem enxergar direito Pronto, agora, bem, eu vou explicar o tema da live, né, antes de mais nada Hoje seria uma live dedicada para os dias de namorados, então eu ia trazer fragrâncias aqui que poderiam, né, digamos assim, nortear quem deseja, né, presentear o seu amor, né, o seu crush, enfim, né Porém, terça ou quarta, ainda a gente, a gente ainda está assim, combinando, eu e a Carlinha Mendes iremos fazer uma live aqui Então nós iremos compartilhar esses perfumes, né, então para não ficar repetitivo, então eu preferi hoje, né, falar a respeito de perfumes para os solteiros E aí, na terça ou quarta, a gente faz uma live dedicada aos namorados, tá certo? Então, já esclarecendo, porque o tema vai ser um pouquinho diferente Deixa eu ver o que vocês estão falando Deixa eu ver aqui, peraí Ai, deixa eu puxar aqui Pronto Meu Deus, minha gente, o Instagram tá uma agonia, sério Boa noite, Paulino, boa noite E qual o perfume da noite, Paulino, me diga? Os aromas preferidos? Linda, grande abraço, grande abraço E para a flor também, viu, que é uma gracia Oi, Juliana, tudo bem contigo? Boa noite Oi, Dássio, tudo bem? Oi, Regina, tudo bem? Paulino, o domingo foi excelente E o seu? O meu foi tranquilo, na medida do possível, Paulino, foi tranquilo, foi bom Foi... foi em paz Os aromas preferidos? Esse domingo foi perfeito em São Paulo, olha que bacana, muito bem E nacionais ou importados? Os dois, vamos ter os dois Vamos ter importados e nacionais também Oi, Dudu Boa tarde, quer dizer, boa noite, meu Deus, boa tarde, é fogo Boa noite Bem, eu vou compartilhar com vocês logo o perfume que eu tô usando Que também acaba sendo uma sugestão, né, de presente É aqui o Angel, EDT, esse cometinho aqui Deixa eu mostrar a caixa Eu acredito que muita gente conhece essa fragrância Os perfumes da mulher são bem famosos, né Muita gente tem aí os seus favoritos Então tem esse aqui, o EDT, o Angel Que ele é um oriental gourmand Ele é um perfume perfeito pra quem gosta de docinhos, né Porque ele é bem acentuado nesse aspecto É um perfume que, particularmente, eu só consigo usar, assim, em dias um pouquinho mais a menos Até porque no calor ele chega a incomodar um pouquinho Mas é muito relativo, eu conheço pessoas que usam E tá tudo certo Mas é uma fragrância muito gostosa e eu recomendo demais Então esse é o perfume da noite O Angel EDT E qual a escolha de vocês para essa noite de Dumpico? Me digam Oi Amanda, tudo bem? Oi Cida, tudo bem? Luciana Paulino, estou usando o Yves Saint Laurent M7 Olha só que legal, muito bem É um perfume muito bonito, viu Eu acho, particularmente, muito bonito O frasco bem pesado, bem imponente É um chá, um chá Deixa eu ver, pronto, já respondi Já falei aqui com o Cida Oi Nani, tudo bem contigo? Boa noite E Andi, linda? Lindo O meu acabou Mas você pretende comprar novamente ou não? Ou do tipo? Vai partir pra outra fragrância Como será? Já vou pegar aqui a minha cola, né? Meu caderno E compartilhar os perfumes com vocês Oi Nani, boa noite Boa noite, minha linda Como é que você está? Qual o perfume da tua noite aí? E Andi, o M7 é antigo Eu tenho um frasco quadrado, marrom Eu acho que é isso que tu tem, né Paulino? Me fala aí O M7 é uma fragrância bem elogiada Muitas pessoas falam bem Até ficaram tristes, né? Pela descontinuação E tem aí o Zad Vision, né? Que fazia referência ao M7 e tal Os aromas preferidos Hoje eu estou usando o novo Juliana Deixa eu puxar aqui O Juliana Paz Rouge Olha só Eu ainda não conhecia esse perfume Assim Pelo design já me encanta, né? Eu gosto muito do vermelho Né? Desses sons Porque remete muito a paixão A amor e tal Então eu imagino que deve ser uma delícia E tu até lançou agora uma resenha, não foi? Vou até conferir A flor com certeza deve ter se esbaldado Na fragrância Mas eu vou assistir Eu gosto muito dos perfumes da Juliana São muito bons Acho bacana E Andi Eu E Andi Albuquerque Eu já encomendei com um amigo Olha só que bacana Tô bom É Paulino Andi é o meu perfume feminino preferido Ah Esse perfume eu também gosto demais Tem um valor afetivo gigante, né? Então É um xodózinho, né? É um xodó Eu só Critico uma coisa nesse angel aqui Pelo menos nesse que eu tenho, né? Que é o borrifador É terrível Sabe? Eu acho que não vai dar pra vocês visualizarem Mas ele Olha só Você pressiona muito E ele quase não sai Então É tornado Mas eu gosto assim É um perfume fofinho Que eu amei ter adquirido na época Oi Oi Solgarrote Boa noite Fábio Boa noite também Nani Agora eu estou com o Freehugs Olha só que legal Ontem Eu ganhei de uma amiga minha O Freehugs E assim Fiquei felicíssima Porque eu já tava pensando no Freehugs, né? E foi assim Uma felicidade enorme E o perfume é muito fofo, né? Remete muito ao abraço Solgarrote Boa noite Minha linda Bem Como chegaram algumas pessoas Eu vou explicar o tema da live E já vou compartilhar os perfumes com vocês, certo? Bem O tema da live é Perfumes para o dia dos namorados Entre aspas Solteiros Por quê? Porque o que acontece? Hoje seria uma live dedicada aos namorados, né? Então você iria compartilhar perfumes Que iriam nortear vocês aí no presente, né? Porém Eu e a Carlinha iremos fazer uma live Terça ou quarta Eu ainda tô esperando a confirmação dela Qual será o dia Então o tema da live será dedicado ao dia dos namorados Então pra não ficar repetitivo Então eu preferi fazer o seguinte Uma live diferente Hoje eu quero compartilhar perfumes para o dia dos namorados Porém pra quem tá solteiro Solteira Porque o que que acontece? A gente se depara com muitos vídeos dedicados aos casais, né? Mas a gente esquece que tem muita gente aí solteira Que fica assim Se sentindo aflita, né? Eu pensei Poxa, por que não se dá um presente? Por que não dizer assim Olha, eu mereço Sabe? Eu tenho um amor próprio por mim Eu me amo Eu me gosto Eu me valorizo Por que não eu me presentear? Então essa live será dedicada A quem tá solteiro Mas que isso não é lógico De chegar e dizer Eu vou me presentear com algo Que eu gosto Que eu tô mirando há um bom tempo E assim por diante Então Mas também, lógico Serve também pra você aí Se nortear num presente Para o seu love Para o seu crush Para a sua paquera Certo, minha gente? Então espero muito que vocês gostem E os perfumes que eu irei compartilhar Nessa live São perfumes que eu comprei São perfumes que eu me dei de presente São perfumes que eu já vim assim Namorando há um bom tempo Com exceção de um apenas Que aí foi presente Mas assim Os demais foram perfumes que realmente eu Digo, não Isso aqui eu mereço ter Isso aqui Eu vou parcelar mil vezes Mas isso aqui eu vou me dar de presente Eu espero muito que vocês gostem dessa live Certo? Falando com vocês rapidinho Oi, Vera Boa noite Minha gente Eu tô querendo falar boa tarde Eu não sei por quê Caramba E ando falando com Paulino Oi, Giane Boa noite Anne Boa noite também Ana Cheiros Boa noite Paulino O M7 tem um frasco quadrado E transparente na frente E laterais Olha só Pronto Paulino aí explicando Oi, Kelly Boa noite Boa noite Tudo bem Então vamos lá para os nacionais Eu escolhi cinco nacionais E cinco importados Só pra gente ser bem democrático E uma coisa Tem alguns decans também De perfumes masculinos Como sugestões Mas vocês aí Também podem sugerir Tá certo? Vamos acrescentar aí Perfumes nessa live Bem, o primeiro perfume Nacional Que eu quero compartilhar com vocês Que eu comprei É um que eu já vinha desejando Há muito tempo Há muito tempo mesmo E ano passado No meio de todo esse Todo esse alvoroço Né? Dessa crise que a gente Tá passando É... Eu pensei assim Não Seja uma oportunidade Muito boa De eu comprar esse perfume Que é o meu sonho De consumo Que foi justamente Esse aqui Deixa eu afastar Ele sempre tá aqui presente Nos vídeos Mas assim É impossível não citá-lo Eu acredito Que vale muito a pena Vocês conhecerem Caso não conheçam É um perfume elegante Charmoso De personalidade Ele tem um toque exclusivo Então pra quem gosta Dos florais Almiscarados Vai amar O essencial exclusivo Floral da Natura Esse eu acredito Que é campeão Assim De presença Porque ele tá nos vídeos Nas lives Eu sempre tô citando Essa fragrância Não assim Desmerecendo O Mirra O Ode Pimenta O Ode Vanilla O Elixir O Supreme Mas esse aqui Tem um valor Muito especial pra mim Porque a primeira vez Que eu conheci Essa fragrância Foi num decanto E aí eu fiquei Meu Deus Que perfume bom Que perfume gostoso E aí nunca surgiu Uma promoção Nunca surgiu Quando aparecia Eu deixava passar E aí ano passado Eu digo Não quero nem saber Comprei Esse perfume E aqui tá Como uma referência Pra vocês Como um presente Para os solteiros Eu acredito Que vocês vão amar Muito gostoso Então quem gosta De pêssego Jasmine Gardenia Se não tô enganada Vai amar O essencial exclusivo Floral Ele tem um toque Assim Diferente Sabe Eu vejo Que o essencial exclusivo Floral Ele difere Das demais fragrâncias Então Quer dizer Na verdade A linha essencial Se a gente parar E pensar mesmo É uma linha Bem exclusiva Então cada fragrância Tem uma identidade Tem uma marca Ali Então vale muito A pena conhecer Atualmente O frasco É diferente Você vai perceber Que tem um degradê Esse meu aqui É o anterior O atual Ele tá com Um degradê Amarelinho E um detalhe Ele saiu Do catálogo Voltou Então se você Não conhece Eu recomendo demais Esse eu acho Que dá pra dar Um blind Sabe Porque é uma delícia Verônica Cato Mais uma vez Arrasando aí Nas fragrâncias Então me digam Vocês conhecem O essencial Exclusivo Floral Gostam Se não gostam O que é que desagradou E aí tá sendo Uma opção Para vocês No dia dos namorados Entre azul e solteiro Se presentear Deixa eu ver O que é que vocês Estão falando Vivi Oi Boa noite Boa noite Vivi Kelly Teixeira Boa noite Juliana Mendes Rocha Paulinho falando Com Yande Yande falando Falando com Paulino JCR Oi João Tudo bem Boa noite Juliana Clara Eu vi mesmo Que essa essência Mudou O vidro ficou Em degradê E em cima Branco No vidro Essencial O exclusivo Floral Ele teve uma mudança Eu não percebi Uma alteração Na fragrância Porém Isso é muito Particular mesmo Então Eu acho Que não Teve muita Alteração Eu percebo Que a natura Ela Preserva muito A fragrância Sabe Se ela altera É algo muito Pontual As vezes O boticário Muda E aí Muda tudo Aquela coisa Toda Mas a natura Traz ainda Ela ainda Consegue Preservar A essência Então Eu acredito Que vale a pena Conhecerem O essencial Exclusivo Floral Tá E Andi Eu iniciei A comprar Nacionais Em maio De 2021 Olha só Que bacana E você Vai se deparar Com fragrâncias Muito boas Sabe Fragrâncias Bem elaboradas Hoje em dia Assim A gente tem Tantas opções Eudora Boticário Natura Jequiti E assim Água de cheiro E assim por diante Então Pode ter certeza Você vai Se deparar Com perfumes Assim Singulares Então Parabéns Paulino Acho que a linha Essencial Exclusivo Floral É um floral Exuberante Isso é verdade Paulino É um floral Assim Magnífico Sabe Eu sou suspeita Quando a gente Gosta de algo Fica até complicado Mas assim Eu confesso Que realmente É um perfume Muito gostoso De sentir Quem gosta De chamar a atenção Acaba Realmente chamando Porque é um floral Delicado Mas de personalidade Chama a atenção Não é querendo ou não E vai fazer sucesso Então vale a pena Se presentear Com um essencial Exclusivo floral Deixa eu ver aqui Juliana Eu também acho Que só mudou O vidro Mesmo Olha só Que bacana Sim Já tenho 17 Olha só Que bacana Muito bem João Boa noite Para todos Boa noite Boa noite João Regina Helena Seja bem-vinda Os aromas preferidos Eu estou encantada Com a linha essencial É maravilhosa Não é não É muito boa Você se deve Assim Eu tenho uma colega Que diz Assim Linda Eu acho Que a linha essencial Tem um pezinho De nicho Porque realmente Se a gente parar E pensar A linha essencial É muito boa Muito sofisticada Essa experiência Do Ud Mesmo Ud tradicional Ud vanila Ud pimenta É uma experiência Que eu acho Que a natura Está Digamos assim Nos proporcionando Então trazendo As versões de Ud De uma forma Muito gostosa Até E fácil Porque Um tempo atrás Quando você pensava Em Ud Já imaginava Algo Assumbroso Porque muitas Pessoas diziam Assim Ah Tem remédio A estábulo Madeira Úmida É um dos comentários Bem engraçados E agora Você se depara Com fragrâncias Muito gostosas Que quem não Apreciava o Ud Agora está apreciando Então é bacana demais Eu acho fantástico Que bom Que você também Está gostando Oi Regina Boa noite Juliana Juliana Por que gostei Da sua opinião Sobre ele Ô Ju Muito obrigada Fico muito feliz Viu Oi Rosélia Tudo bem Oi Marlene Como é que tu estás Algumas pessoas Eu estou conseguindo Assinar Tá Mas outras Eu não consigo Retribuir o tchauzinho Porque aqui Meu que trava Eu não sei o que Danada acontece Mas tudo bem Sejam bem-vindos Tá Vamos lá Então Para o segundo Perfume Que eu quero Aqui indicar Para vocês Esse auto Presentear Até porque A gente tem que pensar O seguinte Antes de eu amar Outra pessoa Eu tenho que se amar Eu tenho que me amar No caso Eu tenho que ter Um carinho especial Comigo Eu acho muito importante Muitas vezes A gente se deixa Em segundo plano Se diminui Para dar lugar A outra pessoa Eu acho que a gente Tem que repensar Essas relações Esse modo Eu vejo que Antes de você iniciar Um relacionamento Você tem que se gostar Se amar Se respeitar Para se você amar O outro E mesmo que você Seja solteiro Isso não quer dizer Que você não possa Se presentear Eu acho que é um carinho É um ato Também de afeto De amor próprio Então Vamos agora Para o segundo Perfume Que eu acho Que vocês irão Gostar bastante Era um dos Que eu também Vivia assim Desejando De caramba Eu ainda quero Ter esse perfume Eu ainda quero Ter na minha coleção E eu sempre Deixava passar Sabe Vinha às vezes Umas promoções Mas eu acabava Optando por outra Fragrança Só que dessa vez Eu disse Não Eu vou agora Pegar esse denado Vai que ele é Descontinuado E eu vou ficar Chorando É da Eudora E aí Ontem Num encontrinho de amigas Assim Num encontrinho de três A gente Eu tenho uma colega Que ela vende Os produtos Da Eudora E ela levou alguns E aí eu disse Não Eu acho que Tá sendo uma Tá sendo um propósito Tá sendo uma mensagem Do universo Eu comprei Esse aqui O Aurem Rubra Eu achei Que muita gente Conhece Esse perfume Se não conhece Eu recomendo Demais Tá Vamos pra minha cola Que é aqui Ele é um amba floral Ele tem notas De pimenta rosa Manga Baunilha E também Magnolia Ele é um perfume Que é assim Perfeito Pra quem aprecia Realmente os florais Doces Sabe Porque é isso Que você percebe E aquele floral doce Só que não é gourmand Não é aquele Sabe Aquele docinho Que você vai dizer Ai meu Deus Não Esse aqui Eu só posso usar Em um diameno Porque vai me incomodar Esse aqui Eu tenho que pensar Nas borrifadas Porque também Vai me causar Um desconforto Não Eu vejo que o Aurem Rubra Ele é um perfume Sim doce Porém ele ressalta Muito O toque floral Entende Tem umas nuances Estalcadas Bem leves Assim nada Muito forte Mas é um perfume Extremamente elegante Charmoso É Aquela floralidade Que te envolve Que faz você Se apaixonar Então assim Eu gosto da linha Mas esse aqui Sempre foi o meu favorito E sempre esteve Aí na lista De desenhos Então quem não conhece Conheça Que eu acho Que vai amar Paixão É a magnolia Bem percebida aqui Tá A baunilha também Então ele tem um fundinho Assim um amadeirado doce Muito gostoso Bem equilibrado E é uma delícia Quem gosta dos florais frutados Vai amar Então eu recomendo demais O Rubra Pra vocês Vocês conhecem Esse perfume Gostam Gostam Se não gostam O que é que não encantou O que é que desagradou E fala Oi Sheila Boa noite Tudo bem Oi Ludmilla Como é que tu estáis? Oi tuberosa louca Sempre chique Com seu poder de aquisição Oi Ludmilla Oi Guto Como é que tu estáis? Deixa eu ver aqui Michelle Amiga Eu estou viúva Olha Então vou usar O que ele me deu Antes de partir Ah que coisa fofa Muito bonito Tenho certeza que Vai ficar muito feliz Acredite E Andy Eu me amo muito Até exagero Eita Mas é bom É bom Se amar é muito importante Adriana Oi Adriana Tudo bem Boa noite Regina Helena Você é muito linda Obrigada Regina Muito obrigada Obrigada pelo carinho Pelo elogio Deixa eu fazer assim Meu Deus Esse Instagram Meu doido É E Andy Tenho que conhecer Eudora Renaudê Avon Marroquine L'Occitane Olha Muitas pessoas Que estão aqui na live Tem até canal no Youtube Tem Instagram Com dicas assim Maravilhosas Então assim Os aromas preferidos Paulino Ludmilla Tuberosa Louca Enfim A galera toda aqui Tem Instagram E tem umas dicas de perfumes assim Maravilhosas Que tu vai gostar bastante E até uma forma de você conhecer Porque muitos trazem até mini resenhas Então é uma forma de você já ter uma noção ali E as marcas que você citou São incríveis Então tenho certeza E tua coleção vai ficar perfeita Pode ter certeza Os aromas preferidos Floral doce Eu já quero Eu penso que tu vai gostar Viu Sério Eu gosto muito dessa linha aqui Aure Mas o Rubra sempre me chamou a atenção Espero que você goste Que a flor também goste E que vocês assim Façam a resenha Mas caso não curta A linha é muito boa Vai gostar Oi Guto Tudo bem Estou bem também E você Como é que tá Qual o teu perfume aí da noite João Linda Esse perfume é maravilhoso Não é João A Eudora Pra quem não sabe Pertence ao grupo Boticário E é engraçado Que assim Na verdade É assim O Boticário É dona Da Vult Da Quem disse Berenice Da Eudora Da The Beauty Box E eu acredito que só Se tiver outra Por favor Me digam E assim E os perfumes da Eudora Trazem uma característica própria Uma personalidade Tanto é que não remete A nada do Boticário É como se fosse realmente Uma marca independente E os designs também São bem diferenciados Então vale muito a pena conhecer Tanto as fragrâncias Masculinas Quanto femininas Lembrando sempre Que perfume não tem gênero Então se você gostar Use E pronto Mas assim Vale muito a pena Dá vontade de comprar a todos Sheila Boa noite Sempre fechando nosso domingo Com uma conversa cheirosa Ô Sheila Muito obrigada Essa live do domingo É uma graça Né Muito boa Não E eu assim O bom é a participação A gente já formou um clubinho Né Tuberosa Amo todos os aures Não é Xande Sim Eu ainda assim Dá vontade de ter todos Né Mas o primeiro que eu quis Realmente foi o Rubra Porque Por isso que é legal A gente receber aquelas amostras Sabe Elas fazem toda a diferença Porque justamente Numa compra Né Eu acabei recebendo uns brindezinhos Né Da Eudora E aí Me apaixonei pelo Rubra Foi assim Uma coisa Né Amou a primeira Cheirada Como falo Florzinha de luxo Oi moça dos perfumes Oi florzinha Como é que você está Olha quem não conhece a flor Conheça Viu Ela faz parte né Do Do canal Dos aromas preferidos E é uma figurinha linda É uma gracinha essa flor Guto Com o frio aqui Estou usando o Ale No momento Olha só que bacana Eu compartilhei Que o meu perfume da noite É o Angel Então nós estamos De Mugler aí Tá vendo Maravilha Não sei se você gosta Guto Mas estamos aqui De Mugler então Michelle Eu tenho o Ale Rubra Maravilhoso Na minha opinião Amiga Não é Uma fragrância Muito gostosa Na verdade é assim né Eu considero os perfumes De Eudora Incríveis É muito difícil Você se deparar Com uma fragrância Que seja assim Mais ou menos né Realmente são maravilhosos Cada um né Traz um design Que chama a atenção Eu sou fã De Eudora Sou fã Guto Um perfume Que eu acho ótimo Para o dia dos namorados É o Café Rose Ou The One Ah isso é verdade The One É aquele perfume né Romântico Sedutor Que chama a atenção E o Café Rose Olha só Esse eu não conheço Mas já ouvi falar Gostei da dica viu Gostei E Ander Obrigado Nada Amor Albuquerque Boa noite Lima Boa noite Karina Boa noite Amanda Boa noite Tuberosa Ande Anne perfumes Mas não se divide Pois é rapaz É verdade É verdade Não se divide Flozinha Ui Esse Olha Esse 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 teu jeito É muito fofo Viu Flozinha Michelle Amiga Hoje eu estou usando Una Sense Uma tuberosa Maravilhosa Incrível Perfeito Bem Eu vejo Eu vejo Que é o seguinte Uma forma De você Não se endividar É você Do tipo Ter cautela Na compra Só comprar Depois que você pagou Do tipo Digamos Você fez uma compra No seu cartão Dividindo Não sei quantas vezes Quando eu pagar Outra Eu compro novamente Aquela forma De você Dar aquele equilíbrio Enfim Mas isso é de cada um É impossível A gente devia ter um Já falaram aqui Numa live Uma vez A gente poderia ter Um vale perfume Você fazer uma compra Receber aquele cartãozinho De fidelidade Depois que você completasse Você ganhava um Usar um belo De um desconto E assim E por diante Deixa eu ver aqui Deixa eu puxar Guto Perfume Para as mulheres Arrasarem No dia dos namorados É oposto Ah Isso é verdade Perfeito 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 Esse perfume Realmente chama a atenção Pode Olha É impossível Você usar E não Arrasar Aquele perfume Assim Poderoso mesmo Eu particularmente Eu gosto demais Tuberosa Hoje eu estou usando Espera aí Tuberosa louca Hoje eu estou usando O Ilia Flor de laranjeira Olha que maravilha Eu ainda quero ter O Ilia Flor laranjeira O Ilia Laços Eu sei que está Um pouquinho difícil Mas eu desejo muito ter Mas esse Flor laranjeira É uma delícia É muito confortável Aquele perfume Que você fica assim Encantado Gostei Gostei E os frascos Do Ilia São muito fofinhos Eu me canto Pelo frasco Antes mesmo Da fragrância Paulino O El Esporte Eu vejo que foi um Sabe um crime Deodoro Ter descontinuado Quem não conhecido Quem não conheceu E não segue o frasco E não segue o frasco Porque foi descontinuado Deixa um pouquinho De nada Pera aí Ludmilla Eu também sou dessas Amo frascos Quantas vezes A gente ainda vai fazer Uma live De frascos Eu vou falar Quais foram os perfumes Que eu comprei Só pelo frasco Mas assim O frasco Realmente Te chama Muita atenção Por isso Que as marcas Elas realmente Assim Trabalham Bastante No design Então Se você observar Bem Cada perfume Tem um design Realmente Para chamar Muita atenção Deixa eu pegar Um perfume Para mostrar Para vocês Pera aí Bem Eu fui pegar Aqui um masculino Porque depois Eu vou compartilhar Aqui Porque Só vou citar Perfumes femininos Mas tem que ter Perfumes masculinos Para representar Vamos lá Deixa eu ver Aqui Ludmilla Os aromas preferidos Tenham dois perfumes D'água De cheiro Que são perfeitos Olha Atratem Sexo masculino E feminino Olha só O atrativo Ele é uma Fragrança divina E eu fico muito feliz Por ela Assim Por água de cheiro Estar Voltando Meio Então Tanto é Que em algumas Cidades Já tem os Quiosques E tal Já tem o site O site já funcionava Mas o legal mesmo É você ter o contato Com a loja física Eu não sei Se na tua cidade Tem É a loja física Mas é bacana Então Água de cheiro É a clássica Abicinto Tenerife O atrativo Que é Meu Deus do céu Maravilhoso Até o nome Remete muito a isso A atração E tal E parabéns Pela Pela tica Quem não conhece Água de cheiro Duas opções O atrativo Sexo masculino E feminino Adorei Guto Eu vou usar O Dior Home No dia dos namorados Amo Olha só Que bacana Poderosa Fragrância Viu Oi Carla Tudo bem Nanda Cosméticos Boa noite Seja bem vinda Ludmilla O Aura da Muglé E o Guto Que eu Foram blinds Por conta Dos frascos Menina O Aura Aquela esmeralda Verde Que já Te hipnotiza E o Guto Que eu Assim É fantástico E um detalhe Antes Eu dizia Não quero Nem um Guto Não quero Não quero Porém Com o tempo A gente vai Sendo vencida E realmente Eu agora Quero um Guto Nem que seja Um Para chamar de meu Eu tenho Um frasco vazio Mas aí Depois Eu fui sentindo Um pouquinho Que ainda Tinha um restinho Eu digo Rapaz Eu acho Que eu vou Comprar Eu acho Que eu vou Comprar Um Guto Agora Eu tenho Que decidir Qual Eu estou Indecisa Entre o Tradicional E o novo Agora O vel Que é aquele Sapato vermelho Poderosíssimo Então vamos ver Qual vai Ludmilla O Aura da Mulher E o Gudgel Foram Valecendo Florzinha Cadê ela Cheguei E Andi Acham legal Os frascos Da Minagem Isso é verdade São lindos Que a tuberosa Louca Tem A tuberosa Louca Tem fragrâncias Incríveis Aí tem Uma coleção Divina Fabulosa Oi Amaya Tudo bem Consultora Da Talha Tudo bem Bora lá Para o terceiro perfume Que eu quero apresentar Para vocês De nacional Esse aqui Já é um perfume Que eu muitas vezes Eu citava aqui na live Eu dizia assim Olha Eu quero ainda Ter novamente Esse perfume Porque eu já usei Durante um bom tempo E bateu saudade E um detalhe Todos os perfumes Do Boticário Já passaram Por uma mudança Já passaram Por um Digamos assim Uma Uma mudança No frasco Na fragrância Ou ganharam um flanque Porém Essa linha Não foi alterada Ainda E eu fico até Receosa Digo Meu Deus Quando essa linha For modificada Caramba Que é o Acordes Eu acredito Que muita gente Conhece O Acordes O Acordes Harmonia Então nós temos Aqui esse frasco Que é muito Eu acho assim Esse frasco Muito charmoso Mas assim Não sei qual a opinião De vocês Lógico Ele é um floral Amadeirado Amescarado E ele vai trazer Essas nuances Assim Amadeiradas Mas de uma forma Muito leve Assim na base Mas o que eu percebo Mais do Acordes Esse lado Floral dele Ele tem bergamota Ele tem jasmin Ele tem pêssego Também Então ele é um perfume Floral Mas com as nuances Estalcadas Muito gostoso Muito imponente Sabe aquele perfume Assim Que chama a atenção Que você se sente Ainda mais elegante Você se sente Ainda mais poderosa Sabe Então assim É uma fragrância Que ressalta O que você tem De melhor Eu particularmente Eu gosto muito Esse perfume Já me acompanhou Na época da faculdade E eu confesso Assim Que eu amava Tanto é que Ele praticamente Foi uma assinatura Durante um bom tempo E já fazia um tempinho Que eu dizia Cara Eu preciso ter novamente O Acordes Gosto tanto Da fragrância E aí Voltei A ter novamente Então eu recomendo Demais Vocês conhecerem O Acordes É uma fragrância Elegante Charmosa É um perfume Que Te abraça Sabe Ressalta O que você tem De melhor Ou seja Sempre aquele dia Que você diz assim Eu quero um perfume Que Case comigo Que digamos assim Mostre o que eu tenho Ainda de melhor Então Um perfume Muito charmoso mesmo Tem um bom desempenho Tá Eu não vou dizer Que ele vai passar O dia todo Na sua pele Até porque Fixação É algo muito Relativo mesmo Então É sempre assim De pele Para pele Mas pelo menos assim Comigo Ele é um perfume Que dura assim Umas sete horas Pelo menos isso Então Tá aqui E vale muito a pena Até porque Ele ainda não passou Por nenhuma mudança Então Eu fico muito feliz Porque você ainda Poderá adquirir A frase Do jeito que ela é Porque você sabe Quando o Boticário Coloca o dedinho Né Pode vir algo assim Bom Ou nem tanto Então conheçam E quem gosta Do Harmonia Vale muito a pena Também Principalmente para quem gosta De uma fragrância Mais assim Sabonetada Outra Ele já percebe Talcada Muito a pena Então Temos aqui O Acordes Um nacional Lindo Romântico Poderoso Muito charmoso Então Tá aqui E assim Eu percebo O Jasmine Com muita Intensidade Mas não Que ele vai trazer Aquela percepção Talcada Que remita a maquiagem Que você fique Sufocada Não Mas ele é aquele Talcado Na medida certa Assim com equilíbrio Então Tá aqui E vocês Gostam Do Acordes Tradicional Se não gostam Qual a opinião De vocês Me digam E pode discordar Tá Não há problema Nenhum Pode dizer Ah linda Não gosto Muito do Acordes Mas eu gosto Do Harmonia Enfim Consultora Natália Boa noite Guto Já quero uma live Com você Pra mostrar Os meus Prefeitos Na minha coleção Bora marcar Essa live Tá fechado Bora marcar Vamos combinar Rosângela Tudo bem Contigo Oi Ítalo Boa noite Carla Boa noite Minha linda Como é que você está Deixa eu ver aqui Peraí Juliana Good girl Eu tenho Do tradicional Mas eu queria Colecionar Todos Mas é muito difícil Mas calma Aos poucos Você vai conseguir Assim Fazer uma coleção Bem legal Porque muitas vezes Realmente dá vontade De a gente Formar Aquela Coleção Por exemplo Eu queria muito Ter a coleção Do La Petite Rob Noir Porém tem que ser Aos poucos Calma Far away Eu acredito Que eu estou Já formando Uma coleção Sem nem Ter tido Essa pretensão Sério Então daqui a pouco Você vai ter Todos os Guto Eu só acredito E você pode Se deparar muito Com desapegos Não sei se você Compra desapegos Mas muitas vezes Assim Pessoas acabam Desapegando De fragrâncias Que está praticamente O que? Cheia Sabe? 80% 90% E aí você Acaba adquirindo Com um preço Bem bacana Florzinha No dia dos namorados Vou usar o perfuminho Red do Boticário Ou Autoteno Do Blue Quero ficar cheirosa Olha só Que poder Viu? O Red do Boticário É fantástico É um perfume gostoso Nesse Florata Pode ser do todo O Autoteno Eu preciso conhecer Eu estou em Sabe? Em débito Com a Láquia de Fiore Eu estou com um débito Assim gigante Com a Láquia de Fiore Mas eu acredito Que será a primeira Fragaça que eu Vou adquirir E o Blue Quero ficar cheirosa A senhorita Já é cheirosa Pela própria natureza Então Vai usar um perfume Que ainda vai ressaltar Ainda mais Essa floralidade Aí Oi Maria Elaine Boa noite Sandra Boa noite Tudo bem Seja bem-vinda Oi Ivone Tudo bem JHY Boa noite Maria Elaine Modificou o preço Teve reajuste Tá caro É E aquela história A gente está passando Por uma fase Um pouco difícil Então assim Tudo acaba Digamos assim Os preços Acabam ficando elevados Quando as coisas Se normalizarem Que eu estou Demais Que isso aconteça Aí nós temos Acesso a fragrâncias Com preço Mais acessível Interessante Porque realmente Tem coisas assim Tem perfumes Que quando eu visualizo O preço Eu digo Meu Deus Deixa Daqui a pouco Eu compro Mudar Juliana Eu nunca experimentei Esse Ah vale a pena Viu Ju Eu tenho certeza Que você vai gostar Eu não recomendo Um blind Até porque Eu conheço pessoas Que não se adaptaram Bem Mas assim Eu vejo Que ele é um perfume Equilibrado Mas assim Ele não é muito Para dias Muito quentes Porque pode ser Que incomode um pouquinho Mas um dia Mais ameno É uma delícia E eu acredito Que poderá Sinta e encantar Mas sinta Antes na pele Deu um tempinho Deixar a fragrância Evoluir Carla Conheço Esse acordes É muito bom Coisa boa Os aromas Preferidos É muito charmoso Tanto o frasco Quanto a fragrância Não é Eu acho um detalhe Eu fico imaginando Sabe Quando a marca Dizesse Não Vamos agora Trazer um flanque Aí do acordes Ou vamos mudar O design Porque realmente Assim Esse design Aqui ainda É Fofinho Oi Léo Tudo bem Boa noite Michele Acordes É uma obra De arte Da perfumaria Não mexam Com ele Boticário Ou eu vou Surtar Com o meu Preferido É o acorde Harmonia Pois é Se o boticário Mexer Vamos lá Não é Não é Volta Volta Com o frasco Anterior As vezes A mudança Acaba Até sendo Legal Você diz Poxa Mutou O essencial A linha Essencial Teve uma mudança No design Mas assim Eu gostei Da mudança Ficou até Mais charmoso Deu um ar Bem interessante Mas assim Espero que eles Não mexam Tanto Oi Marinette Tudo bem Digo Oi Heraldo Tudo bem Carla O acorde Harmonia Não conhecia Minha mãe Tem ele Experimentei Gostei Mas prefiro O tradicional Mesmo Pois é Porque o harmonia Ele tem Soquezinho Assabonetado Outros Já sentem Ele mais Estalcado Então assim O harmonia Realmente é um perfume Que você deve Conhecer antes O tradicional Ele acaba Sendo mais Agradável Muitos Acabam Se identificando Mais Porém São dois perfumes Que você Precisa Sentir Antes Eu acredito Dar um Blaine Um pouquinho Arriscado A não ser Que você goste Mesmo E diga Eu gosto De dar os Blinds Sem problema Oi Alisângela Tudo bem Heraldo Boa noite Linda Boa noite Aos amigos Perfumados Não poderei Ficar até o fim Mas vou ficar Um tempinho Oh Heraldo Seja bem vindo A sorpresa Sempre é Querida Aqui Eu espero Que você goste Do tema E das sugestões Hoje o tema Da live É perfumes Para o dia Dos namorados Porém Entre aspas Os solteiros Porque querendo ou não A gente pode sim No dia 12 Se presentear Um carinho Que a gente está fazendo Com nós mesmos Então É um sinal de amor próprio Então Esse é o tema E terça ou quarta Carlinha Mendes Ainda vai Confirmar A gente vai ter uma live De perfumes Para o dia Dos namorados Mesmo Então Aí eu vou Divulgar E falo Direitinho Com vocês Juliana Eu ainda não conheço Muito essa linha Vale muito a pena Ju Os aromas Adoro Muito bem Heraldo Cheguei no momento Do meu acordes Lindo Ambos dois Pois é Heraldo Está vendo aqui O acordes Um perfumão Do Boticário Lindo demais Ele é um floral verde Mas é interessante Eu vejo que esse verde É para trazer mais seriedade A fragrância Ele traz um toque Mais adulto Sabe Não que adolescente Não possa usar Pelo contrário Mas você nota Que o acordes Ele tem um Digamos assim É uma fragrância Como ressaltar Mesmo assim Aquela parte mais séria Então Imagina você Você vai participar De uma reunião Então Você tem que mostrar Aquele lado Do seu mais sério Comprometido E tal Eu vejo que o acordes Ele é muito nesse estilo Mas é uma fragrância Que encanta Jovens Adultos Homens E mulheres E assim Oi Jack Tudo bem Boa noite João Acho maravilhoso Esse acordes Muito bom É maravilhoso Paulino Paulino A minha mãe É fã do acordes O Boticário Olha Sua mãe tem bom gosto Viu Paulino Sério Sua mamãe Tem muito bom gosto Parabéns Parabéns pra ela Viu Mas qual é a fragrância Assim Favorita Me diz Ou ela realmente Se ama Ou acosa Ou tem outro perfume Que ela destaca Deixa eu pegar agora O quarto perfume Que eu quero mostrar Que eu quero mostrar pra vocês Que ainda tem os importados Eu tenho que correr Meu Deus Oi Rosana Boa noite E Yas Boa noite Pronto Falando em Carlinha Mendes Ela tá aqui Carlinha Mendes Olha A gente tem que decidir Se vai fazer a live Terça ou quarta Viu Já pra eu divulgar Que a gente vai falar Sobre os perfumes Dos dias de namorados Bem A minha quarta sugestão Pra você se presentear No dia 12 De Junho Aí dia dos namorados É um perfume Que muita gente Já falou a respeito Eu acredito Que foi o perfume Mais resenhado Sabe E todo mundo elogiando Muitas pessoas assim Falando bem Da fragrância E finalmente Ele chegou Finalmente Ele chegou Na minha coleção E eu ficava assim Encantada Pelo frasco Primeiro Porque eu acho Um luxo só É aquela história É um nacional Que acredito Não fica atrás De nenhum importado E isso mostra Que a nossa perfumaria Realmente Ela é Digna de aplauso De reconhecimento Que isso é muito bom A gente valorizar O que é nosso Então só compartilhando A família olfativa Ele é um floral Frutado Gourmin Ele traz notas De romã Jasmine E ameixa Ele é um perfume Que assim Ele é doce Ele é Ele traz um toque Um pouco suculento Sabe Talcado também Porém ao longo Da evolução Ele vai ficando Equilibrado Gostoso De sentir E nada enjoativo Particularmente Eu amei Que é aqui O Gigi Da Vatim Eu acredito Que esse perfume Vocês conhecem E aqui está A caixa Eu acredito Que esse perfume Foi campeão De resenhas Tanto aqui No Instagram Quanto no Youtube Enfim Todo mundo Falou a respeito E merecido Porque assim Além dele ser Um perfume Realmente muito bonito Trazer um design Muito bonito Tem esse Lencinho aqui Que dá todo Um charme É uma fragrância Assim Doce Mas é um doce Muito confortável Nada enjoativo Nada que você Diga assim Ai meu Deus do céu Que perfume Eu vou me cansar dele Eu não vou conseguir usar Não Pelo contrário Você vai realmente Ficar apaixonado O pessoal fala Que ele remete muito A fragrância Angel Damon Da Givenchy Pois bem Ele traz realmente Essa referência Mas você percebe Que mais assim No É Assim Na abertura Ao longo da evolução Ele vem com Uma característica própria Então ele é um perfume Docinho Mas ele vai trazer Uma doce Mais leve Mais equilibrada Mais confortável Adulta É um perfume Que chama a atenção Que eu acredito Que vocês irão Assim Se apaixonar Mas a referência Com o exodema Eu vejo que Se dá mais assim Na abertura Sabe Ao longo da evolução Ele vai trazendo Uma personalidade própria Então É uma linda fragrância Que eu acredito Que vocês irão Gostar demais Sério Então tá aqui E aí Vocês conhecem O Gigi Davati Curtem Não curtem E a Sim E a nota Que mais se destaca Assim Pelo menos Na minha pele O Jasmine Eu vejo que O Jasmine É aquela nota Que ela sempre Sobressai Ameixa Também Tem esse toque Doce Suculento Que eu falei No início Então é uma delícia Vale muito a pena Vocês conhecerem Na verdade Tudo da Vatin Merece ser conhecido A caixa A caixa É essa aqui E você vai encontrar A almisca Você vai encontrar A fava tonka Então é um perfume Rico em notas Uma fragrância Exuberante Que dá pra você Deixar Enfeitando a sua coleção A sua penteadeira Porém lembrando Que perfume Tem que ficar guardado Na caixa Num lugar escurinho Só deixe fora Se você dizer Ah eu vou fazer um vídeo Eu vou gravar Que é um negócio Deixar que enfeita Mas lembrando Que perfume Não gosta da claridade Tem que ser algo assim Muito rápido Marinete Cheira os dicas Da pretinha Oi lendona Como é que tu estás Heraldo Já tivemos flanks Do acordes No passado Saíram de linha Ficando só o tradicional Depois veio a harmonia Seria muito bom Lançar flanks novamente E preservando Esse lindo frasco Isso é verdade A linha acordes É uma linha Que eu acho assim Incrível Pena que alguns flanks Foram realmente Descontinuados Os flanks Do Linda Os flanks Da linha Glamour Também Então assim É uma pena Quando você faz Aquela busca No Fragrante Ou no Google Você se depara Com frases Tão bonitos E você diz Caramba Eu queria ter Tido acesso O Glamour No i Eu acho que tu deve lembrar Mas é uma pena Ter se descontinuado E se o Boticário Lançar um flanque Que preserve o frasco Ou se não Traga um Que foi descontinuado Deixa eu fazer aqui Oi Sandra Tudo bem Juliana Tudo bem Os aromas Um exemplo de mudança Terrível Peraí Os aromas preferidos Um exemplo de mudança Terrível Do Boticário Foi na linha Intense Isso é verdade Você gostou Dos novos frascos Olha Sinceramente Assim É A minha sorte Sabe Eu digo assim Graças a Deus Eu tive esse Estalo De comprar logo Um Intense Ops Foi a primeira coisa Que eu fiz Quando eu fiquei sabendo Da mudança Da linha Intense E aquele foi a melhor coisa Porque Particularmente Eu acho Completamente Diferente Eu não consegui Perceber Assim Que o Intense Ops É o mesmo Do novo Completo Tanto é Que assim Eu comprei O novo Intense Ops E eu Não gostei De verdade Porque assim O Intense Ops Tradicional O antigo Eu já usava Há muito tempo Desde o primeiro Frasco Que minha avó Que me dava Aquela coisa toda Então já tinha Aquela referência Afetiva Aí depois O Boticário Mudou E aí tudo bem A fragrância Permaneceu A mesma Porém Esse novo É muito Diferente Não tem nada A ver Mas apesar Que na própria Caixa Até ele diz Assim Nova fragrância Então é Então é uma pena Quem não Eu acho que Em algumas Lojas físicas Você ainda poderá Conhecer o novo O antigo Intense Ops Mas o novo Não tem nada a ver Eu vejo que O Boticário Assim Mudou Mesmo A sorte é que Eu comprei Sabe Eu peguei logo Tanto o Intense Ops Quanto o Intense Fábio Boa noite Linda Boa noite Carlinha Eu amo Esse Acordes Tenho uma Lembrança Maravilhosa Com ele Ai que coisa Fofa Muito bem Deixa eu pegar Aqui o Intense Para mostrar Para vocês Espera ai Quem não Quem não Conheceu O Intense Antes da mudança Era esse aqui Era esse Quer dizer Lógico Que assim Antes desse Ainda tinha Um outro frasco Que foi Modificado Ai eu vou De que Eu lanço Esse aqui E até então A fragrância Era a mesma Porém O novo Não tem nada A ver Desse aqui Sério Mesmo Assim Não tem Porque Esses Perfumes Já me acompanha Há muito tempo Assim Minha avó Me dava Esse perfume Então Era aquele Perfume Assim Eu nunca deixei Faltar Porque era uma Referência direta Com ela Sabe Então Quando ela Veu a falecer Então É que reforçou Esse sentimento E Quando acabava Eu comprava Novamente Então Quando o Boticário Anunciou A mudança No frasco Eu corri Logo Não Peraí Deixa eu salvar Um E quando Eu senti Quando eu comprei O novo Eu digo Meu Deus Nada A ver Aí comprei Também Esse aqui Que Pra fazer O pazinho Né Então Tá aqui Mas bem diferente Agora Dos novos Da linha Intense Né Que o Boticário Lançou Agora Respondendo A tua Pergunta Eu gostei Muito Desse Né Que Tá sendo A polêmica Do nome Né Que a galera Não perdoa O azulzinho Né Então Assim Eu achei O frasco Assim Maravilhoso Deixa eu pegar Aqui Novamente Eu tenho Que fazer Eu tenho Que fazer Essa live Perto Do meu Armário Porque Eu fico Levantando Saindo Enfim Esse aqui Eu gostei Pra mim Ele foi o melhor De todos De todos Assim Lógico Pode ser Que vocês Tenham gostado Não há problema Algum Pelo amor De Deus Mas De todos Que o Boticário Lançou Agora Da nova Linha Intense O meu Favorito Foi esse Aqui Porque Realmente É uma Fragrância Fresca Almiscarada Muito Gostosa Eu amei Eu achei Uma delicinha Mas Lembrando Que é Uma coisa Pessoal Viu Pelo amor De Deus Assim Sintam Se gostar Compre Use Não há problema Lembrando Que perfume É sempre Algo Muito Pessoal Oi Paty Tudo bem Florzinha Quero ganhar Do dia Dos namorados Um bolo De chocolate Com muito Brigadeiro Ui Olha só Que delícia Bolo De chocolate É tudo De bom Eu gosto Perfume Da Angela Boa noite Tudo bem Amo Gigi Gigi É fantástico Gosto Demais Deixa eu ver Aqui Oi João Quer dizer Júnior Meu Deus Júnior Boa noite Fábio Amo Gigi O Gigi É fabuloso Não é não Fábio Lopes Boa noite Oi Juliana Boa noite Oi Davis Boa noite Como é que tu Estás Juliana Esse eu Não conheço Tu não conhece qual O Acordes O Gigi O Intense Porque como eu estou lendo os comentários assim Atrasados Então agora eu voei Oi Juliana Ivane Boa noite Paulino Linda Linda A minha mãe é muito fã De toda a linha Florata Do Boticário E das fragrâncias importadas O que ela mais gostou Foi o Xen Cdp Olha só Sua mãe é muito chique Muito fofa Olha só Que lindinha Viu A linha Florata Encanta A linha Florata Assim Ela Ela chama a atenção Porque são botões de rosas Então assim Dá vontade de você ter todos os floratas Para você formar aquele lindo buqueira E o Xen C É Chanel Então Nem preciso comentar Fabuloso Oi Rosália Boa noite Quer dizer Rosa Boa noite Carlinha Quarta Pronto Então quarta-feira A gente vai ter uma live aqui De perfumes Para o dia dos namorados Essa live é dedicada Para os solteiros Para você se auto-presentear Então as dicas de hoje Eu chamo ele para você Que está aí solteira Solteira Que diz assim Não rapaz Eu mereço um presente Então está aí Para você não se sentir excluído Porque o que a gente mais vê É vídeos de namorados E aí quem é solteiro Fica se sentindo Aflito Mal Então essa live é dedicada a vocês Está certo Mas também serve de dicas Para quem é comprometido Lógico Oi Gal Tudo bem contigo Boa noite Veroca Boa noite Gal Opa Paulino O frasco do Gigi É lindíssimo Parece ser um trabalho artesinal É verdade Juliana Eu nunca Juliana Espera aí Juliana Nunca mais voltou o glamour no i E eu nem consegui experimentar Pois é menina As vezes você pode até se deparar em alguns desapegos Sabe Os aromas preferidos Eu tenho muita curiosidade em conhecer o Gigi Vale muito a pena Viu Tu vai gostar Gal Amo Coisa boa Carlinha Carlinha Bom que comprei esse intenso Porque o novo foi uma decepção Nada a ver mesmo Pois é Eu fiquei muito triste Porque eu imaginava que a fragrância ia remeter novamente Mas foi bem diferente Mas na própria caixinha vem dizendo nova fragrância Então eu vejo que o Boticário assim Meio que já avisou Tipo olha É um novo perfume É um novo design Então Vamos lá A pronúncia Os aromas preferidos A pronúncia é estranha Pois é menino Que eu tô ouvindo De comentários Sobre esse perfume aqui Olha Sinceramente A galera não perdoa Viu Você fica assim Você de meu Deus Eu já dei tantas risadas Conta dos comentários Dos memes Que já estão fazendo Que eu vou te dizer Eu digo não Se eu um dia fizer a resenha Eu não sei nisso Se eu não vou rir na hora Oi Deixa eu ver Farida Bom dar Enfim Farida Seja bem vinda Espaço cheiroso Boa noite Michelle Eu tô curiosíssima Nesse Intense Vale muito a pena Você vai gostar Ele é leve Fresco Amiscarado Ele é um É uma delícia Essa é um Pós banho maravilhoso Perfeito para o descanso Mas dá pra você Sabe Trabalhar com ele De uma boa É uma frase que eu recomendo demais O preço tá legal Tá custando 55 reais Então Quem não conhece Conhece Eu gostei E zero açúcar Eu não achei ele doce não Sabe Então quem tá cansado Dos docinhos Conheça Tá Eu acho que ele vai gostar Oi Sandrinha Boa noite E Tamites Tenório Boa noite Bem vamos agora para o outro nacional E a gente parte para os importados Né Bora lá Bem Por fim Esse nacional aqui Ele é uma É uma fragrância Que também Veio agora recentemente Veio na verdade ontem E assim Ele é um perfume Que eu também Já desejava ter um bom tempo E aí naquele negócio Não é Meu Deus Perdi as promoções E vinha novamente Eu perdi as promoções E ele é um perfume descontinuado Da Natura Porém como vocês sabem A Natura Sempre traz Do caso assim Sempre renova Eu tive antes um Só que eu acabei Assim presenteando Uma amiga Que eu digo Não Depois eu compro novamente Aí ontem eu consegui Né Digamos assim Ter esse perfume De novo Eu acredito Que muitos gostam Porque Todas as vezes Que a Natura Anuncia A sua chegada No catálogo É aquela correria Estou falando aqui Da linha Ecos E esse aqui Ó O Ecos Frescor De Moça Quem não conhece Esse perfume Conheça Porque vai gostar Demais Esse aqui Ó Bem Ele é aquele perfume Perfeito Pra quem gosta De uma fragrância floral Mas aquele floral delicado Né Aquele floral Confortável É Discreto Né Que não seja opulento Que não seja Digamos assim Vazio Ele é uma delícia Como você sabe A linha Ecos Ela é voltada Realmente assim Para o teu dia a dia Então você pode usar Aí no descanso Do teu lar Mas não se estende Apenas isso Você pode usar No trabalho Academia E assim por diante E assim por diante É um perfume Muito agradável Gostoso E eu penso Eu penso assim Que vai surpreender Que ressaltar Que ressaltar O doce das flores Então você percebe Muito aqui E a peônia Que é uma flor Que na verdade Ela não tem Uma essência Geralmente isso é feito Em laboratório Você percebe Uma floralidade Muito delicada Então aqui é um buquê De flores Rosas Digamos assim Muito gostoso Que vale a pena Vocês conhecerem Se vocês se depararem Tanto num catálogo Ou na loja física Ou mesmo com uma consultora Da Natura Podem adquirir Eu acho que esse Vale o Blind Sabe Vocês vão gostar Bastante E vocês conhecem O Ecos Frescou de Moça Ou não Deixa eu puxar aqui Fábio falando Com os aromas Preferidos Fábio Eu sinto a nota De Ceringuela No Gigi Você sente linda Eu sinto E era uma coisa Engraçada Que quando eu falava De Ceringuela Eu digo Meu Deus Ceringuela Porque eu sempre Me remetia A os perfumes Da L'Occitane Mas o Gigi Ele traz realmente Um O quezinho Aqui de Ceringuela Ameixa também Então ele tem Uma saída assim Suculenta Doce Frutada E que não é enjoativa O mais assim O mais legal é isso É que não é aquele perfume Que você diz assim Cara, eu vejo aquele frutado Que incomoda Doce Não Ele traz mesmo assim O doce das frutas E que o torna assim Maravilhoso Mas realmente Viu Quem não sentiu Do Ceringuela Num perfume Vale a pena Conhecer o Gigi Que eu acredito Que vai Perceber Oi Sandra Boa noite Oi Quis Boa noite Juliana Qual é o seu nome? Também gostaria de saber O meu nome é Arlinda Porém aqui No Instagram Eu sempre coloco assim Linda É a alquimia dos perfumes Mas o meu nome é Arlinda Oi crochê Boa noite Tudo bem? É Flozinha Vou me deitar agora Tchau moça dos perfumes Até logo Até Flozinha Boa noite Amei ter você aqui na live Viu? Sempre muito fofa Nani Gigi É o meu querido Do momento É maravilhoso Maravilhoso Nani Fábio falando com Nani Gal Fábio Nani Ganhei o Gigi Mês passado Um kit Perfume 30ml E um serum Para as mãos Tudo da Avati É muito bom É impossível Você ir na loja E você não levar Alguma coisa Seja um serum Seja um Um aromatizador Um sachê Alguma coisa Assim E as fragrâncias Nem se falam São maravilhosas Sandra João Esse intenso Eu ainda não conheço Vale muito a pena Conhecer Eu não sei Se nas lojas físicas Ainda tem Eu acredito Que você vai se deparar Sabe Até porque Esse mesmo Ainda estava Na loja Disponível Vale muito a pena Talvez tu goste Oi Jonathan Boa noite Gal Gosto muito Sandra Amo Ecos Moça É uma delícia Gal Bem delicado Isso é verdade É aquele perfume Assim Perfeito Para quem gosta Dos florais Mas não quer nada Muito invasivo Que é uma França Mais linear Mais confortável Então É maravilhoso E viciante Eu queria que durasse Mais na pele Mas fora isso É perfeito Frescor de moça Cheiro É cheiro De princesa Delicinha Isso é verdade Davis Boa noite Linda Boa noite Davis Falaram do Chanel Chance Ah foi o Paulino Primeiro perfume Que dei de presente Para minha esposa Lá no início Do namoro Em 2005 Era o EDT Agora ela tem O EDP Também Mas gostamos Mais do EDT É engraçado Davis Que muitas vezes Assim né As pessoas diziam assim Ah eu gosto mais Do EDT Do que o EDP Isso independente Chanel Boticário Enfim Qualquer marca E muitas pessoas dizem assim Poxa mas por que o EDT Muitas vezes agrada mais Que o EDP Eu penso que o EDT Ele acaba sendo Digamos assim Ele acaba conquistando mais Pela Digamos assim Pela harmonia das notas São perfumes assim Mais agradáveis A fixação até Acaba sendo até maior Engraçado isso né E o EDP Muitas vezes assim Pela concentração De essências Ele acaba sendo mais Forte Ele acaba sendo Até mais perceptível Mas o EDT Sempre tem um Toque que agrada mais Que chama a atenção Que acaba realmente Conquistando um público maior Que coisa boa Que ela gostou Viu Foi um belo presente O Chance assim É uma Na verdade É a linha A chance É encantadora Então É impossível Você destacar Um Todos são maravilhosos Então parabéns Pelo presente E olha Ela acertou Viu Porque o EDT Realmente é fantástico Eu já conheci E é divino 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 Dá vontade Da gente ter Todos Todos Mas parabéns Josélia Josélia Boa noite Os aromas preferidos Linda Vou sair agora Um abraço Perfumado A todos E na próxima live Estarei a prestar Novamente Olha eu fiquei super feliz Com a tua presença A presença da flor Também Então muito obrigada Pelo carinho Viu Um bom Um bom descanso E até a próxima live Beijo Beijo Davies Chanel Chanel Urshense É excelente pedida Exatamente Para quem deseja Presentear o seu love O seu amor Ou mesmo se presentear Temos aí um outro perfume Urshense Quer dizer Na verdade Duas pessoas Davies E Paulino Citaram Urshense Juliana Eu ainda não conheço Essa linha Vale muito a pena Não apenas O Ecos Moça Que eu te apresentei Agora Mas também Ecos Maracujá Tem Ecos Buriti Se não estou enganada Pitanga E assim por diante Olha a linha Ecos É Mensa Então vale muito a pena Carlinha Adoro esse Ecos Moça É tão delicado E ao mesmo tempo Conquistador É verdade É um perfume Que chama a atenção Para você ver Que não é preciso Algo bombástico Para te encantar Muitas vezes Uma fragrância Digamos assim Entre aspas Simples Na sua construção Encanta E faz você Realmente ficar apaixonado O Ecos Frescor de Moça É um deles Então É perfeito Vale muito a pena Vamos agora Eu terminei Os nacionais Terminei os nacionais Então vamos agora Para os importados Né minha gente Porque senão A live vai durar muito E não é o nosso propósito Deixa eu ver aqui Gomes Boa noite Tudo bem Tecnograma Meu perfume Para o dia Dia do solteiro Vai ser o carpe de dia Olha bacana Viu Muito bem Adorei 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 Dia 12 Dos namorados Não significa Que os solteiros Não possam se Presentear Então nada Nada de se sentirem excluídos Pelo contrário Também se deem Presente nesse dia Vocês merecem Juliana Prazer Arlinda Prazer Juliana Davis Um excelente perfume Nacional Mais descontinuado Para a namorada É o vídeo Da Dot Perfumes Perfumaço Muito sensual Caramba Davis Eu não conhecia Dot Realmente assim Foi uma falha Gigantesca Sabe Os fracos Já Chamavam a atenção Muito bonitos Mesmo Eu vi Vários resenhas A respeito Mas eu não cheguei A conhecer Nenhum Mas se eu deparar Em algum desapego Vou comprar Porque O frasco Já me encantava Sabe Aquele lado Sei lá Místico Enfim Então Pretendo conhecer Se pretendo Pegar um aí Pra dizer assim Olha Eu tenho um Dote Aqui Um Dote Pra chamar de meu Oi Vivi Boa noite Oi Mari Boa noite Gui Boa noite Natália Quer dizer Naya Lima Boa noite Sandra Boa noite Catiane Gal Eita Será que vou ganhar Perfume? Olha Eu acho que sim Michelle Amiga Estou tentando Comprar o Gigi Faz um tempo Sempre aparece Outro na frente E o Gigi Fica para trás Oh my god Olha Eu vejo o seguinte Eu estava até Conversando com um amigo Meu A semana passada Quer dizer Acho que foi a semana Retrasada Dizendo o seguinte A minha lista De perfumes É enorme Só que muitas vezes Eu vou a uma perfumaria Diga assim Eu vou comprar Aquele perfume Que está aqui Na listinha Aí a vendedora Vem dizer Mas você conhece Esse perfume aqui Mas você já sentiu esse Olha o lançamento E daí você deixa Aquele que você Assim já vinha Ali Querendo Para trás E pega um novo Então eu agora Estou fazendo o seguinte Muitas vezes Eu pego No site Porque aí Eu já vou Focando naquele Que eu quero Pronto Porque senão Minha filha Não vai Não vai Sandra Linda Sinta um cheirinho De morango No Ecos Moça Você sente Olha O Ecos Ai meu Deus Eu até guardei O Ecos Moça Ele traz um cheirinho Realmente assim De frutas vermelhas Aqui ele fala Que tem framboesa Mas eu vejo Que a framboesa Muitas vezes Também vem aquele Combuzinho De Deixa eu botar aqui Aquele combuzinho Que remete ali também A amora Morango Então ele tem um Toquezinho ali Que faz uma referência Muito fofa Então Eu não duvido nada Que tem um moranguinho Aqui Que não consta Mas Que acaba sendo Uma delícia Oi Criativa Cosméticos Boa noite Minha linda Oi Slime Boa noite Aline Boa noite Silvia Adriane Boa noite Bem Vamos agora Para o importado Bora lá Ai Deixa eu fazer assim Bem Eu citei pra vocês Cinco fragrâncias Nacionais Teve também Uns aqui Que entraram Aquele gogeto Intense E tal Então são perfumes Que eu sugiro demais Que vocês conheçam Eu acredito Que vai agregar Bastante A coleção De vocês Lembrando Que sempre É recomendado Que você cita Antes de adquirir Para que você Não corra O risco Dizer assim Meu Deus Eu comprei um perfume Que não tem nada Perfume Então vocês sabem Com vocês Que é esse aqui Que é o Chanel 5 A gente tava aqui Falando de Chanel O Paulino O Davis Falou de Chanel Então esse aqui Foi assim O meu Meu amor Então era um perfume Que eu sempre quis ter Um perfume Que eu sempre desejei Eu assisti Os filmes Que eu tenho O Chanel 5 Não quero nem saber Nem que eu deixo ele Enfeitando o guarda roupa E assim Na verdade Tem toda uma história Aqui do Chanel 5 Envolve a A Mary e tal Quando ela falou Que ela só usava Duas gotinhas Esse perfume Mas eu comprei O Chanel 5 Não apenas Por conta Da Moreau Da Mary Mas pela história Realmente da Coco Coco Chanel Que era uma mulher À frente do seu tempo Ela teve que Ultrapassar Várias coisas A vida pessoal dela Teve problemas A vida dela Não foi fácil Quem já teve A oportunidade De ler a biografia De Chanel Vai perceber Que ela não teve Uma vida De flores Muito pelo contrário Ela teve mais espinhos Então ela teve Que saber Ultrapassar Tudo isso E provando A cada dia Que se passava Que ela era Uma mulher Realmente assim Inteligente E ela mostrou Tanto que Ela é uma referência Até hoje Então tem toda Uma história Então o Chanel Aqui foi o perfume Que eu comprei Que já fazia Parte da minha lista E era o perfume Assim Do topo Meu Chanel 5 Então em 2018 Foi em 2018 Eu acabei comprando O Chanel 5 Então aqui Foi o O meu amor E vocês Gostam do Chanel 5 Conhecem Se não gostam O que é que desagrada Sim, falando dele Vamos lá Ele é um floral Aldeídico Então você tem aqui Realmente assim Um floralzão Tem aquele toquezinho Talcado Que é bem característico Dessa fragrância Você tem aqui Jasmine Então é um perfume Perfeito Para quem gosta Para quem aprecia As fragrâncias Clássicas Talcadas Opulentas E tal Então é bem Esse estilo O Chanel 5 Ele não é fácil De agradar Eu não digo Para você dar um blind Até porque Eu não falo nem Pelo valor O valor do perfume Eu falo realmente Pela fragrância É um perfume Realmente de personalidade É um perfume Forte Que você realmente Tem que apreciar mesmo Mas Que vale a pena demais Na minha cola Vamos lá Ele tem Nero Pêssego Sandro É as principais Eu estou levando Resenha dele Mas brevemente Vai sair Mas o que eu percebo Mais realmente É o Jasmine Jasmine realmente Assim E vocês gostam Conhecem Qual a percepção De vocês Me falem Criativa Eu já falei Com criativa Boa noite Silvia Adriane Michele Boa noite Não Volta Boa ideia Amiga Sandra Olá Boa noite Boa noite Boa noite Fábio falando com o João Gizai Boa noite Também quero um Chanel 5 Não quero nem saber Vai gostar Carlinha Ainda compra o Chanel 5 Vai se Deus quiser Sandra Fábio falando com o Chanel 5 Fábio falando com o Chanel 5 Fábio falando com o Chanel 5 Maravilhoso Geli Boa noite Carlinha Fábio falando com Sandra Sandra Dizendo que não conhece o Chanel 5 Conheça Eu penso que você vai gostar Bastante É Davis falando Olá Carlinha Mendes Boa noite Juliana Eu não conheço Fala um pouco Ele é um bom fixador Bem O Chanel 5 Pelo menos na minha pele Assim Porque fixação é sempre muito relativa Né Então Eu sempre coloco assim A minha pele como uma referência Mas cada um realmente vai ter uma experiência O Chanel na minha pele Ele dura umas 6 horas Essa é a verdade Sabe Pelo menos comigo é assim Dura umas 6 horas Ele não ultrapassa muito isso Então Ele é um perfume Que quem deseja algo assim Que dure 8 9 10 Talvez não encontre Mas porém Né Assim Porém Eu sempre ressalto É algo muito individual Então pode ser que na tua pele Esse perfume dure muito Mas na minha pele São umas 6 horas Entendeu Já o coco O EDP Ele já tem uma fixação maior É Decantes raros Boa noite Oi Chayana Boa noite Tudo bem minha linda Como é que você está Ah falando Falando de Chayana Deixa eu falar aqui uma coisa Para vocês A Chanel está lançando Um box Bem legal Para quem deseja Ter experiências Assim olfativas Então agora Ela está lançando De rosas Então quem tem Curiosidade De ter a essência De rosa da macena As fitas olfativas Tem a pipeta Mas vale muito a pena Ir no Instagram Da Chayana Vocês vão se deparar Lá com As informações Bem detalhadas E o valor também Está sendo bem acessível Então vale muito a pena Vocês darem uma conferida Sandra falando com Carlinha Michele Eu tenho a versão Glow E a versão Premiere Mas eu quero esse CDP Que na minha opinião É um clássico E todos devem ter É verdade É muito bom Sandra Vou comprar um inspirado Para conhecer Olha eu acho Que você vai gostar Sandra Davis Minha mãe tem E ama chanel sim Outro que ela tem E ama É o Dior Poison Dois perfumos O Poison realmente Até foi citado Anteriormente E é aquele perfume Que chama a atenção Então nós temos Um lado mais Digamos Mais venenoso Da Dior Então É um perfume Incrível Sedutor Marca presença Ele é intenso Ele tem um toquezinho Especiado Mas assim Ele Ele digamos assim Ele Ele deixa você viciado Porque você No primeiro momento Que você sente a fragrância Você já se apaixona Então ele já consegue Te envolver De início É Tecnograma É Tecnograma Sandra Quando bem evidente É maravilhoso Ah isso é verdade É muito bom Paulino Chanel Chanel número 5 É o rei dos clássicos A maior referência Da fragrância feminina Mesmo Ainda sendo muito antigo Pois é Paulino Hoje em dia sim Eu uso o chanel 5 Em alguns momentos Então Que tem valor afetivo Então Tá aqui O fofinho Oi Elisângela Tudo bem Boa noite Fábio Você conhece o chanel Número 5 QDT Linda Eu conheci num decan E assim Eu gostei muito Assim Eu fiquei assim Apaixonada Fiquei muito gostoso Mas eu não percebi Lógico Que também assim Decan Fica um pouquinho Difícil Você fazer uma Eu não percebi Muita diferença Assim Não Minto Volta A única coisa Que eu percebi Do EDT É que ele é um pouquinho Mais suave Que o EDP Porque eu acho Que ele é uma floração Mais Talcado Mais opulento O EDP Ele ficou um pouquinho Mais suave Mais Digamos assim Mais versátil Eu acho Intermoderno Podemos dizer assim Mas eu não Senti muito Assim Eu não tive A fragrância Assim Acho que É um decan De 2ml Então É bem Na minha opinião É um pouquinho Pra você avaliar Mas eu curti Eu achei interessante E o que achasse Fábio Carlinha A Carla falando Com o Davis Juliana Você é muito simpática Linda Obrigada Ju Fico muito feliz Viu Muito feliz Você também É um doce De pessoa Oi Nilda Tudo bem Nilda Como é que tu estás Davis Sim Pois é uma bomba Envolvente E viciante Exatamente como Bem descreveu Linda Obrigada Eu vejo que essa linha Sabe O HP Que o pessoal Diz assim O lado venenoso Da Dior O pós Aí vem também O HP da vida São fragrâncias Assim Apaixonantes É impossível Você sentir um perfume E dizer assim Cara Eu não vou levar Parece que eles fizeram Assim Dizendo Olha Vamos construir Aqui uma linha Vamos construir Umas fragrâncias Aqui Pra que as pessoas Levem logo assim De imediato Seja na fitofativa Ou seja na pele Porque eu até agora Não conheci Uma pessoa Que disse Olha Eu não curto Poison Ou não curto HP Enfim Eu acho Muito difícil Quer dizer Particularmente Eu não conheci Ninguém Michelle E você linda Qual perfume Vai usar No dia dos namorados Mulher Eu nem sei Vamos ver Não sei Tenho a menor ideia Vou até lá Ouvir Ainda é domingo Né Calma Ainda falta um tempo Falta ainda uma semana Vem O segundo perfume Importado Que eu quero compartilhar Aqui com vocês Com uma sugestão Para se auto Presentear Né Deixa eu faça aqui Tá uma bagunça É um Que Esse no caso Não foi Não foi uma compra Né Eu não comprei Eu recebi Foi um presente No dia do meu aniversário Mas era uma fragrância Que eu desejava ter Há muito tempo Então assim Era aquele perfume Que eu digo Olha Eu vou comprar Esse danado E eu já sabia Quando ia sair Né Porém eu acabei recebendo Eu digo Olha só Né Mas eu vou trazer aqui Para vocês Porque ele já fazia parte Da lista Né Dos desejos Então é um Perfumão Que eu já falei Várias vezes Se eu tivesse que escolher Um perfume Para ser minha assinatura Com toda certeza Seria isso Que eu deixei longe Para variar Né Que eu vou mostrar Para vocês É uma delícia Esse perfume É maravilhoso Merece Dez estrelinhas É divino E ele seria Minha assinatura Assim Tranquilamente Ele está prestes A acabar Mas volta Porque eu amei Esse perfume Sério Eu recomendo Demais Deixa eu fechar Aqui Vamos aqui Para a minha cola Né Ele é um chipre floral Ele tem notas De morango Anis Bergamota E almisca Ele é um perfume Almiscarado Ele é um perfume Incrivelmente sedutor Ele traz a referência De uma pantera Então o que é que acontece Até o clipe Ressalta muito isso Sabe Esse empoderamento Essa força Essa sensualidade Também É um perfume Que é impossível Você ficar inerte É impossível Você dizer assim Cara Eu dou sim Tia Mas eu não gostei Cara Acredito Você vai gostar E ele é um chip moderno Porque eu sei que tem pessoas Que dizem Eu não gosto muito de chipre Porque o chipre Remete a algo antigo Esqueça Você vai se separar Com um chipre aqui Muito confortável Versailles e tal E tem um patchouli Que é percebido De uma forma muito tranquila Eu estou falando Do La Panthée Da Cartier Vai ó Vai focar tudo Aqui O quarto Para você inteiro Mas está aqui Não sei se vocês estão visualizando Mas está aqui Esse é o tradicional Olha aqui O frasso Ele é maravilhoso Sério Letras garrafais Eu sou suspeita Então quando eu sou suspeita Aí é complicado Né minha gente Porque eu vou só elogiar O perfume Aí é difícil Mas é sério Falando sério Agora Ele é um perfume Muito bom Eu amo essa fragrância Seria a minha assinatura Com toda certeza Se fosse para dizer Você vai desfazer De todos os seus perfumes Eu só posso escolher um Esse aqui E assim O que é que acontece Ele é um homem escarado Certo Ele é um perfume Que você percebe Realmente Esse chip dele Esse patchouli Porém de uma forma Muito confortável É um perfume Extremamente sedutor Feminino Mas os homens Podem conhecer Podem usar Sem sombra de dúvida Se perfumaria Não tem gênero Lembre-se sempre disso Tá Mas só a título assim Né Informação É um perfume Super feminino Romântico Sedutor Esse lado foral É bem acentuado Também Tá É Morango Você sente mais na abertura Mas no decorrer da fragrância Você percebe mais Esse lado foral Com essa nuance de patchouli Mas um equilíbrio Ímpar E ótimo Perfeito Olha Toda mulher Teria que ter um perfume Desse aqui Sabe Assim Eu recomendo demais vocês Sabe Nós temos homens aqui Na live Então Sabe Eu recomendo também E as meninas Também aqui na live Conheçam lá Pantera Que eu acredito Que vocês vão se apaixonar Por esse perfume Ele é de vidro Muito gostoso Fantástico E volta pra coleção E aqui Na No vidro Se você observar bem Tem aqui a pantera Que é o símbolo da Cartier Tá Tem Resenha no canal Tá Então Aqui A caixa Muito bonita E lógico Tem os flanks Eu não conheço Todos os flanks Então assim É impossível falar Mas assim Eu sei que o tradicional Ele é maravilhoso Como eu falei anteriormente Esse eu não comprei Foi um presente Mas assim Já era um perfume Que eu dizia Ai meu Deus Eu quero ter demais O La Pantera Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero E aí Quando veio Eu digo Não Transmissão do pensamento Então é um perfume Que eu amo demais Então tá aqui O La Pantera E vocês conhecem O La Pantera Vocês gostam Se não gostam Qual opinião Me falem Deixa eu ver Tecnograma Ilia secreto Parece com algum poison Olha Eu vejo que o Ilia secreto Parece muito com Traz uma nuance Do Armando Code Cashman Pelo menos Na minha opinião Davis Preciso ir Boa live Boa semana Pra você Linda E a todos Boa noite Davis Olha Adorei a tua presença Aqui As dicas Também Tá Então Uma boa noite De descanso E até a próxima Meu amigo Oi Sandra Disline Esse é o meu sonho De consumo La Pantera Torço demais Que você Compre Que diga Se linda Olha Já faz parte Da minha coleção Fábio La Pantera Divino Carlinha Fiquei curiosa Vale muito a pena Sandra Amo nota de morango Ai É maravilhosa Edu Oi linda Tudo bem com você Oi Edu Tudo bem comigo Paulino O La Pantera O La Pantera Eu conheci no BH Shopping Quase comprei pra mim De tanto que gostei Olha só Que maravilha Paulino O La Pantera É muito bom É maravilhoso É lindo A fragrância É um charme Juliano Não conheço Vale muito a pena Viu Ju Michel Uau La Pantera Também Sou suspeita Pra falar Super compartilhável Gosto desde o frasco Pois é Um perfume assim Encantador E que Recomendo demais Vocês conhecerem Porque vocês vão gostar Bastante Vamos aqui para um outro perfume Que eu trouxe aqui Para vocês Ele já é Um perfume de celebridade Que eu acabei comprando E que eu acredito Vale muito a pena Também vocês conhecerem Lógico que eu fui pelo frasco Primeira coisa Bem Ele é aquele floral frutado Levinho Versátil Ele não é uma bomba Não é algo revolucionário Não é algo que você diga assim Meu Deus Mudou a minha coleção Não Porque tem muitas pessoas Que pensam assim Ah esse perfume aqui É algo diferente Então Eu procuro logo dizer Para que você não compre Achando que vai ser algo assim Que vai Digamos Ser inovador Porém ele é confortável Ele é gostoso de sentir É aquele perfume assim Para o teu dia a dia Então ele vai trazer um floral frutado Bem gostoso Bem linear E como Nós já falamos em outra live Eu sou fã de perfume de celebridade Não tenho problema nenhum Gosto Tem uns perfumes de celebridade Assim que Sinceramente Dá vontade de você ter todos Então tem aí Elizabeth Taylor Que Encanta pelos frassos Tem Shakira Tem Jennifer Lopez Tem Juliana Paz Que foi citada anteriormente Que mais meu Deus Tem Ana Rickman Que assina também perfumes Ou seja Tem perfumes para todos os gostos Todos os estilos E personalidade Mas esse aqui eu achei Eu achei que ele tem um pelo frasco E ele estava naquele precinho Bom e camarada E eu disse Não vai ser ele mesmo Vamos lá para as notas Ele é um floral E ele traz Amêndoa cristalizada Amêndoa cristalizada Rosa e íris Eu estou falando Shakira Sugar E o frasco É esse aqui Não sei se vocês conhecem Mas caso não Vale muito a pena conhecer Ele é um perfume Que ele traz muito Esse toquezinho floral Docinho Essa amêndoa cristalizada Você sente Até porque Por exemplo Se você conhece Os perfumes A Guerlain Você já deve ter percebido Que o DNA É amêndoa Tanto é que os Guerlainzinhos Tem aquele toquezinho Amendoado Que é confortável É gostoso Então esse aqui Vai trazer aquela amêndoa Mas com um toquezinho Mais doce Sabe Deixa eu borrar aqui Porque eu estou com o Angel também Então é uma mistura só Aqui remete muito A aquelas balinhas Sabe Então é um perfume Gostoso Frutado Ótimo para o dia a dia Ele tem um quesinho gourmand Que traz muita referência Sabe de quê? De jujuba Sabe Pelo menos na minha pele Então é perfeito Para quem quer Algo docinho Mas que não seja Tão invasivo E tão enjoativo Então Ele é um perfume Gostoso para o teu dia a dia Sabe Para você usar Na tua casa Num passeio Ele traz muito Essa coisa assim De primavera Verão Uma fragrância divertida E tava naquele precião Da Renne Que todo mundo gosta Né minha gente Então assim Tem essa travinha aqui De segurança Deixa eu fazer assim E o design Também é muito divertido Então Dá até para você Presentear alguém Tem aqui Esse detalhezinho Aqui de clíter Ele é assim E a caixa Assim Bem colorida Então Eu achei uma Fofura Então Se você gosta De amêndoa Cristalizada Íris Você vai ter Aqui nesse perfume E acredite Ele é bem gostosinho Mesmo Muito bom Agora Para quem não gosta De nada doce Para quem está Querendo fugir Não conheça Porque realmente Ele é docinho Mas para quem gosta Né Para quem aprecia Tá aqui uma sugestão Para você Se dar E me presente Tá E aí Me digam Vocês gostam Conhecem E falem É Tecnograma Esse Ilia Secreto É horrível Fiz uma pesquisa Sobre o UD E achei um cartê Com essa nota Vou ver Se acho um decano Olha O Ilia Secreto Ele Foi tu que fizesse Que perguntasse Se ele parecia Com o Poison Não foi Meu Deus Deixa eu ver aqui Eu agora É Ilia Secreto Se parece com algum Poison Vem Como eu falei Anteriormente Ele faz uma referência Não que sejam Assimilares Com o Armando Couto Cashmere Agora Se você não Se identificou Com o Ilia Secreto Porque assim O Ilia Secreto Ele traz Esse toque De vinho Uva Um toque Mais esfumaçado Então Ele é um perfume Que você não deve Dar um blind Você realmente Deve sentir Antes Até porque Ele foge Muito Dos anteriores Do Ilia Tradicional Ilia Flor Laranjeira E assim por diante Fiz uma pesquisa Sobre o UD E achei um cartê Com essa nota Vou ver Se acha um decano Vale muito a pena Conhecer o da cartê Esse O Lapanté Eu achei Que tu poderá gostar Se é o mesmo Deixa eu ver aqui Gislaine Linda Boa noite Uma ótima semana A você e a todos Já live Boa noite Gislaine Bom descanso Para você E até a próxima Se Deus quiser Obrigada pela participação Paulino falando Com Gislaine Também Bem minha gente Vamos lá Eita já vai dar 11 Meu Deus Vamos lá Para outra sugestão Aqui Para vocês Bem um outro perfume Que eu trago aqui Já é uma fragrância Que assim Você poderá adquirir também Ele não está nos principais sites Tipo Época Cosméticos Beleza da Web Porém você ainda se depara Em alguns Tá certo Assim Le France Se eu não estou enganada Vende Mercado Livre Você também poderá se deparar Muitas vezes você Encontra ele Esse perfume Eu comprei Num desapego Aqui no Instagram Com uma moça Chamada Fabi Rusenete Que ela uma vez Me chamou Dizendo assim Linda Tu podia compartilhar Um perfume Que eu estou desapegando Aí eu Claro Diz aí o perfume Quando ela falou Esse Eu quase caí de costas Era um Que eu vivia assim Tá morando Há um bom tempo E Deixa eu ver aqui O que o Paulino Está dizendo aqui Paulino Duas fragrâncias De celebridade Que conheço São Antônio Bandeiras E Naomi Todos muito bons Olha só Que maravilha Antônio Bandeiras Assim Tem perfumes Maravilhosos Eu já tive O Regô De ciclo Que ele é um perfume Muito gostoso Um floral Almiscarado Muito bom E na verdade Eu tive dois Acabou Aí comprei Novamente Então assim É divino E os perfumes masculinos Me valem muito a pena Meu irmão também já teve E na Olha Eu não tenho Mas Já está aí na lista Já está na lista E uma live Você até falou dele Não foi Paulino Gostei Estou curiosíssima Sério Desse perfume O frasco O frasco já encanta O frasco já chama a atenção Então maravilhoso E o outro perfume Que eu trago aqui Para vocês Como uma referência De alto presente Digamos assim É o Safari O Oman E Ralph Lauren Esse aqui Vai especialmente Para quem aprecia Os clássicos Porque ele traz Muito isso Tá Então ele é aquele floralzão Só que ele é mais confortável E mais versátil Que o masculino Porém Ele é muito compartilhável Sabe Então os homens Eu acredito Que vão gostar bastante Porque ele não é aquele floralzão Opulento É Que você fica Ali sufocado Não Pelo contrário Você nota realmente Um equilíbrio Aqui Muito interessante Muito bom E aqui nós temos As notas Ele é um floral verde E ele tem notas De Narciso Jasmine Flor laranjeira Então assim Eu vejo Que ele acaba sendo Até mais versátil Ele tem um toque Também especiado Fresco Que é bem perceptível E como vocês estão percebendo Ele tá descendo Então foi assim Uma Sabe Foi uma surpresa Para mim Quando ela estava Desapegando Porque eu não imaginava Que assim Alguém iria desapegar Buxamente dessa preciosidade Porque é uma fragrância Não que seja difícil De você encontrar Não Você vai se deparar facilmente Porém Pouco conhecida Então Eu recomendo demais Se você gosta Dos florais Talcados Conheça Vale cada centavo Tá Eu quero que vocês Vão gostar Assim Demais Deixa eu ver aqui Tecnologia Eu Peraí Eu gosto O que eu gosto Peraí Eu gosto De perfumes Darks Olha só Então assim Você tem que Conhecer Tem a linha Poison Tem o La Panthea Tem os Flankers Também Que vale muito a pena Te conhecer O Armani Eu acho que Parabéns também Te conhecer Oi Relva Passando pra te dar Uma boa noite Amigo Boa noite Relva Hoje usei o perfume Que você conhece Água fresca De Brasília Que é o perfume Gostoso Viu Relva Que perfume gostoso Amo E outro perfume Que eu quero Compartilhar com vocês Como a última Sugestão De perfumes importados Foi um que Eu recebi Que eu Digamos assim Eu comprei ontem Ontem Que na verdade Foi o seguinte Esse perfume Foi comprado No desapego Para uma amiga minha A Adriana Que ela coleciona Ela é fã Dessa fragrância Na verdade É a assinatura dela E aí quando eu senti Eu digo Caramba Que perfume Maravilhoso Que perfume Gostoso E eu fiquei Meio que azucrinando O ouvido dela Que ela disse Não Vamos fazer o seguinte Vamos fazer com um negócio Com esse perfume Então E acabei comprando Bem Eu confesso a vocês Que assim Ele está descontinuado Mas vocês conseguem Um desapego Eu acho que Dentre todos Que eu apresentei Esse é um pouquinho Difícil Mas não é impossível Não Se eu não me engano A Lívia Do perfume Perfumeterapia Está vendendo Essa fragrância Então quem Quem tiver interesse Vai lá no Instagram Da Lívia Do perfume Perfumeterapia Que eu acredito Que vocês Irão Fazer um bom negócio É esse aqui Da Bobri O Bobri Esse aqui Eu acho que Aqui Por conta do celular Ele fica ao contrário Não é Eu acho Mas ele é esse aqui Então o que que acontece Esse perfume Se vocês procurarem A respeito Dessa fragrância O Fragrantica Em outros sites Todo mundo elogia Esse perfume Pena que foi descontinuado Mas é uma É uma fragrância Assim Deliciosa E muitos Classificam como O cheiro do corpo Ou seja Aquele estilo Assim ao miscarado Confortável Sabe Aveludado É impossível Você conhecer Esse perfume E dizer assim Caramba Eu não curti Lógico Pode ser que Há pessoas Que podem não Ter se identificado Ele é um chipre Frutado Ele tem notas De pêssego Abicinto Baunilha E âmba Ele é um floral Maravilhoso Porém Eu quero destacar O pêssego Lembrando Que eu falei Né Na live Tudo Domingo Passado E hoje Também Que o pêssego Ele pode dar Várias conotações A uma fragrância Ele pode Ressaltar Esse toque Doce Aveludado E também Ressalta O doce Das flores Mas aqui Você percebe Um lado Mais aveludado Sabe Então É um perfume Muito bom Muito bom Quando assim Eu senti Eu diga Minha nossa Eu fiquei encantada Então assim Eu fiquei Meio que Falando tanto No ouvido De Adriana Que ela acabou Passando pra mim Então assim Vale muito a pena Vocês conhecerem Ele é um perfume Maravilhoso Docinho Mas é um doce Muito comedido Mas ele tem Uma sensualidade Muito Muito perceptível Sabe E Recomendo demais Me falem Vocês conhecem E o frasco Assim é Gigante Essa versão Aqui é de Deixa eu ver Acho que é de 80 Deixa eu confirmar Aqui Ai meu Deus Não tem Deixa eu ver Aqui 85ml Ah Deixa eu ver Aqui É ova Sim Ele é maravilhoso É divino Paulino É Ralph Lauren Safari Woman É um floral Diferenciado E fácil De agradar O público masculino Pois é Paulino Eu tenho certeza Que você Sabe Iria gostar Sério mesmo Acho que você Iria dizer assim Linda Eu vou comprar Esse perfume Paulino O frasco Safari Woman É muito bonito É Deixa eu beber Um pouquinho de água Juliana Esse eu gostei Muito Linda Ele é Perfeito Coisa boa Juliana Perfeito Esse bode Eu já usei Ele Linda Olha só Que coisa boa Juliana Mas me arrependi De jogar fora O frasco Dele Ah Verdade Não Eu também Tenho muita pena De jogar Fraços Quando eu Penso Nos fraços Que eu joguei Há um tempinho Atrás Dá vontade De bater Porque Era um fraço Assim Que hoje Você já Não encontra Mais Então Do antigo Ops Do Linda Na primeira Versão E assim Por diante E os Importados Nem se fala E esse aqui Eu achei uma coisa Muito fofa E assim Eu meio que Aperiei Como a gente Fala aqui No Nordeste Porque realmente Eu não conhecia Essa França Foi uma surpresa E que perfume Gostoso Minha gente Gostoso Então foi um presente Foi assim Um presente Meio forçado Porque era Da minha colega Que ela ama É o perfume Assinatura dela E assim Ela até conversando Ontem Dizendo O ruim de ter Perfume Assinatura É porque Quando ele é Descontinuado Você sofre Então assim Você meio que Tem que ir Em busca De outro Então ela meio que Tá agora Tentando buscar Um outro Perfume Assinatura Porque esse Já fica um pouquinho Mais difícil Mas é muito gostoso Se você tiver a oportunidade De conhecer Essa fragrância Eu recomendo demais Quem não conhece Lógico E quem tiver curiosidade Como eu falei anteriormente A Lívia Do Instagram Perfume Terapia Ela tá vendendo Eu não sei Se a Lívia Ela tá com uma lojinha De perfume importado Ou se ela tá Vendendo de alguém Eu não sei Mas fica aí Uma referência Pra vocês Tá Deixa Eu Ver aqui Carlinha Bonito vidro Pois é Carlinha Encanta esse danado Aqui Eita Você é muito chique Olha A senhorita Também é muito chique Viu Lu Eu quis dizer Juliana Do antigo Ops Eu consegui Guardar O frasco É lindo Que era Fantástico Esse Ops Traz um Design muito Fofio Quando mudou Também ficou Interessante Porque Trouxe o design De uma boca Dos lábios Mas agora Mudou Novamente E aí Foi embora A fragrância Marinette Porque o voz Está difícil De achar Pois é Tanto é Que quando A Lívia Estava anunciando Eu fiquei Até assim Meu Deus Olha só Que legal Porque quem Não conhece Tem uma oportunidade Qual o tema Da live Mesmo O tema Da live É perfumes Para o dia Dos namorados Porém Dedicado Aos solteiros A quem Está aí Sozinho Porém Não deve Ficar sem Presente Eu vejo Que é uma Questão De amor Próprio Então Mesmo que você Esteja solteira Ou solteiro Não congenado No dia 12 Você se Auto Presentear Então É um Carinho Eu ainda Não fiz Um post Sobre perfumes Com o Udi Mas Não fiz Preciso De mais Informações Mas com certeza Vai conseguir Vai conseguir É porque O Udi Realmente Você pode Conseguir Mais Através De Sites Assim Fora do Brasil Então Você pode Encontrar Blogs Assim Inglês Francês E tal Que tem Possível De você Fazer a tradução E aí Você fazer Um post Olha Muito bacana E para Os É para Os Solteiros Isso mesmo É para Os Solteiros Isso mesmo Como diria o Esper Vou passar O meu Dia Dança Ai Que fofo Pois é Porque Eu fico Pensando O seguinte Nessa Semana E na Semana Passada A gente Vai Separar Com Vários Vídeos Dedicados Ao Dia Dos Namorados E Quem Está Solteiro Fica Naquele Sentimento Não É assim Do tipo Poxa Caramba Aquele Sentimento De vazio De aflição Então Eu digo Não Como na Quarta-feira Vai ter Uma live Com a Carlinha Mendes Perfumes Dedicados Ao Dia Dos Namorados Então Eu digo Não Vou fazer O seguinte A live Do domingo Eu vou Trazer Perfumes Para o Dia Dos Namorados Porém Os Solteiros Se Auto Presentear Até Até Porque Eu Acho Que Antes Você Amar Alguém Você Também Tem Que Se Amar Então Assim Os Perfumes Que Eu Estou Compartilhando Aqui Na Live São Fragranças Que Eu Comprei São Fragranças Que Eu Já Tenho Desejo De Ter Na Coleção E Aquilo Mais Com Exceção Do Lapanté Que Aí Foi Um Presente Mas Que Fazia Parte Dos Desejos E Aquela Coisa Toda Então Esse Aqui Veio Com Exceção A Regra E O Perfume Da Noite O Angel Ele Acaba Também Sendo Um Importado Que Eu Super Recomendo Além De Ser Aquele Perfume Que Eu Sempre Desejei Ter Também Remete Muito A Isso A Você Dizer Assim Olha Esse Perfume Eu Mereço Ter Ou Perfume Ou Roupa Ou Sapato Livro E Assim Por Diante Lu Lu Direto E Reto Olha Só Tecnograma Meu Aniversário É Nesse Mês Então Nem Ligo Para O Dia Dos Namorados Olha Só Que Bacana Tá Vendo Então Assim Maravilhoso Eu vi Uma Reportagem Não Recordo Qual Foi O Lugar Que Tavam Falando Sobre Essa Questão Do Dia Dos Namorados E A Questão Dos Solteiros Né E E Teve Uma Moça Que Diz O Seguinte Que Eu Achei Bem Interessante Isso Ela Diz Diz Dos Namorados Eu Saio Eu Me dou Um Presente Eu Saio Para Jantar Eu Saio Comigo Mesmo Pronto Tá Maravilhosinho Amor Próprio É Bem Legal Mas Quarta Feira Vai Ter Live Que A 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 Compartilhar Perfumes Para Deuses Namorados Para Você Presentear Aquela Pessoa Que Você Ama Que Você Quer E Esses Aqui Mesmo Assim Sendo Dedicados A A Os Solteiros Não Quer Dizer Que Vocês Eu Posso Também Presentear É Da A Petite Romain Intense Outra É Só Lá Frui Ou Ou Me Diga Um Bem Exótico Estilo Terri Moglen Bem Exótico Primeiro Que Vocês Eu Amei Lá Petite Romain Intense Perfeito Eu Desejo Ter Mais Esse Perfume Gosto Tem Também O Nude Que Eu Também Curti Demais Agora Da Terri Moglen Bem Exótico Olha Um Bem Exótico Que Vem Na Minha Mente É O Alien Eu Acho O Alien Fantástico Assim É Um Perfume Da Muglen Que Eu Quero Ter Porque Desde O Momento Que Eu Senti Assim Eu Fiquei Realmente Assim Apaixonada Meu Meu Irmão É Fã Da Muglen E Eu Particularmente Eu Amo Ou Me Salve Dos Dois Bem La Petite Romano Intense Ou La Ou Très Sol La Folie Olha Eu Iria Com Très Sol La Folie Sabe Eu Se Fosse Para Escolher Apesar Que Eu Sou Fã Do La Petite Romano Meu Deus Seu Ai Cristo Mas Assim O Très Sol Eu Vejo Que Ele Sabe Ele Tem Um Diferencial Tradicional Do Noir Que Me Encanta Bastante Ele É Perfume Assim Noturno Perfume Sensual Um Perfume Muito Gostoso Que Enfim Agora O Romano Agora Tem Um Detalhe Vamos Lá O Très Sol Eu Vejo Que É Um Perfume Mais Noturno Agora O La Petite Romano Para Ele Se Tu Quiser Uma Fragrância Para O Teu Dia Dia Que Não Fique Restrito Apenas A Noite Eu Acredito Que O Lap Retite Romano Porque Os Perfumes Da Guerlain Traz Uma Versatilidade Que Me Encanta Muito Chama A Atenção Então Eu Acredito Que Poder Também Ser Uma Boa Alternativa Eu Tenho Alien E Tenho Homem Olha Esse Homem Eu Desejo Ter Demais Ele Faz Parte Da Lista Que Tá Um Pouquinho Difícil De Encontrar Mas Assim É Um Que Eu Tô Em Busca Cansei Dos Doces Amiga É Os Doces Realmente Assim Acaba Enjoando Um Pouquinho Por Isso Que É Legal Você Partir Para Outro Por Exemplo Esse Aqui Eu Não Acho Tão Doce Outro O Lapantério Não Acho Doce Já É Um Chipre Mais Equilibrado Acorde Não Sei Se Tu Gostas Do Acorde Tradicional Acho Um Perfume Também Equilibrado Nesse Aspecto Vale Muito A pena Miraculo Que Me Diz Ah Um Floral Maravilhoso Da Lancome Divino Divino Quem Não Conhece Tem Que Conhecer Porque É Apaixonante Maravilhoso Eu Acho Assim Que Aquela Compra Acertada Blight Certeiro Sabe E o Melhor De Tudo Versátil Eu Mesmo Sou Fã De Verdade Mesmo Também Eu Nem falo Da lista Um dia Eu Vou Compartilhar Minha Lixa Mas O Miraculo Faz Parte Menina Se Ele Tá Na Promoção Minha Filha Compre Vale Muito A Pena É Sério Eu Não Conheço Ninguém Que Fala Mal Desse Perfume Ninguém Todo Mundo Fala Muito Bem É Um Floral Divino Então Assim Se Ele Tá Numa Promoção Olha Aproveita Porque E Assim Detalhe Nem Sempre Porque Muitas Vezes Ele Tá Com Preciso Salgado Então Mulher Aproveite Todo Mundo Que Eu Conheço Elogia Todo Mundo Que Conhece Quem Aprecie Os Florais Sabe Tem Conhecido Bem E Eu Vou Compartilhar Com Vocês É Hum Vamos Lá Rola um Blind no Miracle Então 325 Reais 30ml Olha Vou Te Dizer Uma Coisa Veja Como Os Preços Aumentaram Né Porque Eu Já Vi Esse Perfume De 30ml Por Um Valor Até Menor Sabia Por Conta Do Dólar Tudo Acaba Subindo Mas É Tá Uma Promoção Mas Assim Acredito Eu Já Vi Esse Perfume Valor Menor De Verdade Mesmo Mas Enfim Se Você Tá Afim Então Compra Um Blind Vale A pena Isso Aí É Verdade Sabe Eu É Aquele Perfume Que Eu Diga Olha Pode Comprar Porque A chance De Bem E Agora Falando Rapidamente Dos Perfumes Masculinos Assim Fazendo Um Mostrando Alguns Decantes E Um Também Uma Referência Só Pra Não Dizer Assim Poxa Linda Só Falou De Femininos E Deixou Os Homens Assim De Lado Então Vou Trazer Aqui Alguns Que Eu Acredito Que Vale Muito A Pena Vocês Conhecerem Primeiro O Lanvol Da Cartier Esse Aqui Então O Frasco Os Perfumes De Cartier Sempre Chamam Atenção Pela Elegância Pela Soficação Então O Lanvol Ele É Um Perfume Muito Gostoso Que Vale A Pena Os Homens Conhecerem E Tem Um Toque De Mel Então É Uma Delícia Delícia Eu Mesmo Assim Dá Vontade De Comprar Pra Ter Na Coleção Muito Gostoso Minha Gente Deu Uma Travada Agora Que Meu Pai Enfim Mas Tá Aqui O Lanvol Que Eu Recomendo Deixa Eu Ver É Fugel Lu Fiquei Muito Brava Olha Só Tecnogão O Perfume Que Me Deu Vontade De De Tejar Foi Cartier O Da Absolut Maravilhoso Olha Tudo Da Cartier É Muito Bom Que Vale A Pena Conhecer Sabe Cartier Esse Nome De Sucesso Agrada Fácil Realmente Assim Se Tem Uma Marca De Perfume Que Rechama Atenção Pela Qualidade Cartier Cartier Guerlain Guerlain Lá Fora É Uma Marca De Nicho Então Conheça A Natura Descontinuou Mirra Que Perfume Era Aquele Pois É Só Que Se Eu Não Me Engano Vai Vender Num Círculo Agora O Mirra Com Estilo Então Sempre Tem Que Estar De Olho Porque Muitas Vezes A Natura Descontinua Mas Às Vezes Nenhuma Edição Volta Edição Dia Dos Namorados Ano Novo Essas Datas Comemorativas Então Muitas Vezes Faz Isso Fica De Olho Tá Pois Bem O Lanvol Da Cartier É Uma França Que Eu Recomendo Vocês Se Auto Presentearem Que É Muito Gostoso Deixa Eu Pegar Aqui Um Da Natura Que Eu Trouxe Também Como Uma Referência É O Homem Emocione Ele É Um Amadeirado Doce É Uma Fragança Sensual Perfeita Para A Noite Principalmente Tem Uma Assim Tem Desempenho Fantástico Eu Particularmente Gostei Demais Eu Acredito Que Pode Ser Uma Opção Para Quem Deseja Se Auto Presentear Curtir Muito Um Aqui Que Eu Também Gosto Demais Mas Na Verdade Eu Vou Citar Dois Perfumes Dessa Marca Que Primeiro É O Malbec Flaming Que Eu Tenho Uma Caneta De 10ml Só Que No Armário Esqueci Onde Eu Guardei Mas Assim Pensada Justamente Para Quem Não Curtia A Linha Malbec Então Você Percebe Que O Boticário Pensou Justamente Nesse Público Que Vivia Torcendo O Nariz Com A Linha E Tal Então Eu Fume Confortável Versátil Mas Lógico Não Para Um Dia De Calor Extremo Mas Você Percebe Que Tem Um Toque Vínico Que É Bem Caral Da Marca Então Vale Muito A Pena Malbec Frame E Esse Também Aqui O The Blend Bourbon Do Boticário Aqui Tá O Bem Eu Gostei Demais Do Tradicional Mas Esse O Bourbon Ele Traz Um Especiado Fresco E Se Torna Muito Confortável Versátil Também E Que Lógico Assim Possibilita Você Usar Em Qualquer Momento Principalmente Noite No Encontro Enfim Então É Outra Opção Para Vocês Presente Are É Ô Miha Também Não Te Despertou Passion Não Mulher Eu Gosto Demais Do Miha Eu Amo Demais O Miha Eu Amei 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 Ele Tá Aí Nos Top 5 Da Natura Com Certeza O Miha Realmente É Fantástico Eu Até Uma vez Citei Que Quando Miha Foi Lançado Eu Fiquei Pensando Será Que Ele Teria Pimenta Incenso E Por Aí Vai Então Assim Eu Fiquei Imaginando Se Ele Seria Versátil Se Seria Agradável Porém Assim Foi Algo Que Que Surpreendeu Bastante Ele Tem Um Jasmine Que Trouxe Um Toque De Floralidade Que Fez Toda A Fragrança É Um Perfume Lindo Divino Sensual Marcante Versátil Ó Perfeito Tecnograma Miha Eu Tenho 5 Olha Só Ele Não Foi Descontinuado Comprei Um Masculino Mercado Livre Mas Eu Achei Algo Inusitado Único Na Perfumaria Nacional É Verdade O Que Você Acha Dos Burros Masculinos Tá Caindo Desculpa Meu Teclado Escreve Sozinho Ai Meu Deus Não Fique Tranquilo Fique Tranquila Olha Eu Acho Os Perfumes Da Burro Muito Bom Tanto É Que Eu Tenho Até Um Aqui Deixa Eu Pegar Pera Eu Tenho Que Organizar Meu Deus Cé Eu Gosto Muito Dos Perfumes Da Burro Até Porque Eu Vejo Que São Fregas Bem Elegantes Sabe A Marca Em Si É Maravilhosa Um Que Eu Quero Destacar Aqui Assim Tanto Os Femines Quanto Masculinas Então Tem Os Ominis Que São Aquelas Bolinhas Que São Fregas Muito Gostosas Compartilháveis Também Confortáveis Doces Florais Então Eu Colecionaria Numa Boa Tranquilamente Para Os Homens Eu Indico Esse Aqui O Burain Glacial Esse Aqui Ele É Um Perfume Fresco Sabe Porém Você Nota Que É Uma Fragrança Que Dá Para Você Usar Em Qualquer Momento Qualquer Estação Do Ano Assada Por Alberto Morelas Então Tá Aqui Uma Referência Também De Perfume Para Vocês Certo Fugero Amadeirados Fugero Tecnograma Comprei Antes De Descontinuar E Sei Onde Ainda Tem Essencial Mirra Feminino Olha Só Paulino Lanvol Tem Uma Belíssima Combinação De Mel Madeira Guayaque Iris Lavanda E Almisca A Fragança É Muito Confortável E E Elegante Pois É Paulino Lanvol É Um Perfume Charmosíssimo É Tudo Da Cartier Realmente Encanta Chama A Atenção Para mim O Mirra Masculino É Totalmente Compartilhável Pois É Os Perfumes Assim Da Natura Traz Muita Essa Característica De Serem Compartilháveis Então O Masculino Encanta O Feminino Também E Aí Homens E Mulheres Acabam Se Esbaldando Então É Muito Bom Particularmente Eu Gosto Demais O Mirra Masculino Eu Não Conheci Ainda Não Senti Mas Estou Bem Curiosa Bem Então Esses Foram Os Perfumes Masculinos Que Eu Quis Trazer Aqui Para Vocês Como Uma Referência Teriam Outros Também Teria Narcisse Rodrigues O EDT O Blum A Teria Da L'Occitane Tem Kumaro Tem Café Verde O que Mais Meu Deus Na Natura Nem Se Fala Várias Opções O Mirra Que É Bem Legal O Masculino Para Os Homens Mas Lembrando Que Perfumaria Não Tem Gênero Então Se Você Gostou Do Perfume Se Identificou Com A Fragrância Use Sem Problema Algum E Loja 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 Escolha Aquele Perfume Não Apenas Perfume Qualquer Outra Coisa Que 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 Se Autopresente Vale Muito Alice Maria Você É Muito Simpática Boa Alice Muito Obrigada Viu Muito Obrigada Pelo Carinho Fico Muito Feliz Sério Alice Eu comprei Um Novo Árbol Olha Que Bacana E É Uma Fragança Deliciosa Viu Muito Boa Pro Meu Esposo Tenho Certeza Que Ele Amor Tenho Certeza Que Ele Amor Tudo Que É Dado Com Carinho Tudo Que É Dado Com Afeto Acaba Encantando Então Tenho Certeza Que Ele Vai Usar Com Todo Amor Do Mundo O Árbol Botânico É Fabuloso Eu Na verdade Essa Linha Árbol Ela Encanta Muito Porque São Fragranças Confortáveis Frescas Os Sugeres Da Vida Que Casam Muito Com O Clima Da Gente Então São Perfumes Que A Caneta Do Quas Ice Menina Eu Amei Esse Quas Ice Sério Eu Adorei O Design Eu Achei Muito Interessante E A Fragrância Uma Delícia Eu Usaria Numa Boa Não Se Se Tu Gostou Assim Mas O Quas Ice Também Eu Curti O Botão Que Traz Uma Referência Também Dessa Coisa Fugério E Tal Fez Que O Quas Ice Perfeito Pra Dia Quente Que Que Você Tá No Agito Ele Acalma É É É Chique Ela Só Posta Perfumes De Primeira Olha Que Fofa É Muito Fofa Obrigada Pelo carinho Árbol da Boticário Sim O Boticário Lançou Agora O Novo Árbol Botânico Que vale Muito A pena Tu Dá Dá Uma Conferida Não Apenas O Arrbol Botânico Mas Também Tem O Quas Ice Que Também É Muito Gostoso E Olha Sério Eu vejo Que a Marca Veio Meio Assim Ela Tá Te Empenhando Em Agradar O Público Porque Os Lançamentos Do Boticário Agora Realmente É Um Sucesso Atrás De Um Outro Isso É Muito Bom Porque Até Um Tempinho Atrás A Marca Tava Meio Que Recebendo Umas Críticas O Pessoal Dizendo O Perfume Não Fixa O Perfume Sumiu Da Pele E Tal Então Eu Vejo Que Agora O Boticário Meio Que Diz Não Vamos Dar Uma Melhorada Nisso Aqui E Aí Tá Não Me Encantou Na Verdade Vou Me Desfazer Foi Mesmo A Duco Acabou Comprando Mas Assim Tu Acaba Desapegando Muita Gente Acaba Comprando Nos Desapegos E Aí Você Compra Outro Perfume Olha Perfume Tem Muito Disso Você Tem Que Sentir Na Fita Olfativa Se Chamar Atenção Aí Você Pede Para Borrifar Na Pele Faz O teste Porque Isso Realmente Faz Toda Diferença A Lisão Demoro É Muito Calor Por Isso Os Perfumes São Muito Pons Olha Só Que Legal Bom Para Nós Pois É É Verdade Minha Gente Achei Muito Parecido Com Muitos Perfumes Não Dura Na Pele Minha Opinião Deixo Claro Olha Fique Muito A Vontade Para Expressar Sua Opinião Não Tem Problema Nenhum É Como Você Falou Aqui Mesmo Que Eu Elogie Uma Fragrância Qual Que Pesso Pode Dizer Olinda Eu Não Curti Muito Perfume Fixou Pouco É O Perfume Ficou Assim Não Há Problema Algum Até Porque Perfume É Muito Pessoal Então Isso É Realmente É Bem Particular Por Exemplo Há Fragranças Que Eu Gosto E Meu Irmão Às Vez Diz Meu Deus Não Deu Então Não Há Problema A Gente Tem Que O Mais Legal Da Perfumaria É Esse Debate Então Imagina Se Todo Mundo Gostar Da Mesma Coisa É Uma Coisa Complicada Então O Legal É Isso Paulino Eu Ainda Tenho Um Decano Glacial Essence É Refrescante Como Vários Que Tem No Mercado Por O Acorde Aromático É O Diferencial Dos Demais Olha Só Que Bacana Paulino Mas É Um Perfume Que Tu Pretende Ter É Uma Fragança Que Você Acha Que É Parecida Com Algum Que Tu Tem Na Tua Coleção Como É Tu Vê Isso Paulino É Grita Sim Foi Impulso Ah É Gramado Granado Febo Ah Gramado Febo É Fantástico Né Eu Acho Que A Gente Falar Da Granado É Se Apaixonar Sempre Porque São Perfumes Confortáveis Assim Tem Bergamota E Gardamomo Se Não Me Engano Eu Gosto Timur Que Foi Descontinuado Foi Uma Pena O Bossa É Que Mais O Bronze O Aura Metrópole E Assim Por Diante Então A Granado Assim É Fantástica Deixa Eu Ver Aqui Ali Não Alice Maria Conheço Uma Pessoa Que Não Gosta De Perfumes Com Cheiro Fresco Que Lembre Limão Ou Algo Assim Porque Na Infância A Mãe Obrigava Passar Limão Na Oxiga Para Tirar O CC Meu Deus É Sério Mas Os Perfumes Frescos Muitas vezes Na Evolução Apresentam Outras Cois Por Isso Que Você Tem Que Sentir Na Pedra Porque Há Perfumes Que A Proposta É Ressaltar A Parte Mais Cítrica Então Você Vai Sentir Bergamota Você Vai Sentir Néroli Você Vai Sentir Que Muitas Vezes Pode Desagradar Então Tem Que Sentir Na Fita Olfativa Se Despertar O Interesse Pede Para Borrifar Na Pele Não É Proposta Da Casa Fixar Projetar Mas Você Acha Que Tem Algum Que Destaca Em Fixação Olha Um Que Se Destaca Em Fixação Eu Acho Que O Metrópole Se Destaca Um Pouquinho Na Fixação Ele Dura Um Pouquinho Pelo Menos Assim O Decanto Que Eu Tive Ele Ficou Até Um Seis Horas Porque Realmente Os Perfumes Desagradar De Feio Não Fixam Muito Assim Não Passa Muito De Seis Então O Metrópole Foi Um Perfume Que Ficou Até Um Seis Horas O Timur Ele Foi Um Perfume Que Teve Uma Fixação Boa Também Na Minha Pele Então Se Tu Encontrar Vale A Verdade De Todos Esses Que Citou Algum Tem Mais Fixação Embora A Granada Tenha Outra Proposta Que É Se Tinha Construção Certo É Verdade Mas Eu Vejo Que O Bossa Ele É Um Perfume Que Tem Uma Boa Construção Uma Boa Fixação O Metrópole O Timur Que Também Tem Uma Boa Fixação Então Vale A Pena O O O Também É Outro Que Eu Também Te Indico Assim São Perfumes Que Eu Não Tenho Perfume Mas Eu Já Tive Os Decantos E Que Eu Gostei Tá Entendendo Esperava Por Essa Resposta Metrópole Não Cozinha Obrigada Eu Recomento Porém Eu Como Te Falo Sinta Se Tu Tiver A Oportunidade De Ir Na Loja Sente Antes Porque Pode Ser Que Na Pele Não Fix Tudo Isso Mas Pelo menos Na Minha Eu Gostei Porque Ficou Até Um Seis Passou Um Pouquinho Mas Assim Vamos Arredondar Para Seis Aí Eu Gostei Porque Assim O Limão Siciliano Nectarina De Andaluzia Flores De Figo Da Febo São Perfumes Que Você Percebe Que Você Tem Que Borrifar Mais Porque Ela Não Vai Fixar Muito Tempo Dependendo Lógico Da Pele Fixação Depende De Pele Para Pele Mas Eu Ficava Em Tor De Duas A Quatro Hores Nessa Faixa Mas Pelo menos O Metrópole O Timor Foram Perfumes Que Teve Uma Duração Legal Deixa Eu Ver Hítaro Gosto De Perfumes Exclusivos Andar Com Algo Já Batido É Ruim É Verdade Por Isso Que Você Sempre Tem Que Fazer Os Testes Não É Hítaro Sentir A Fetofativa Depois Sentir Na Pele Porque Se Você Perceber Que Tem Algum Que Remete A Algum Que Você Já Tem Aí Você Já Dá A Portanto Para Conhecer Outra Fragrância Então Vejo Que A Perfumaria É Uma Oportunidade De Você Fazer Novas Descobertas Sempre E É Muito Legal Isso Kelly São Mais Entrar Na Coleção Em 2022 Vou Esperar Sentado Por Uma Promoção Ai Meu Deus Paulinho Esperar Sentado Por Que É Tão Dificiente Esse Para Entrar Em Promoção Eu Não Tenho Granada Onde Moro Vai Tudo No Blide Eita Meu Deus Mas Assim Vejam Olha A Granada Sempre Tem Promoção Então Você Vai Se Deparar Sempre Com Aquelas Promoções Assim Maravilhosas De 56 85 Então Procura Buscar Nessa É Promoção Porque Eu Acho Deixa Ver Quanto Ele Tá Pra Você Não Dar Um Blide Errado Sabe Pra Você Não Dizer Poxa Eu Paguei Caro E O Perfume Não Fixou Tudo Isso Deixa Eu Ver Qual O Preste Agora O Que O Bom Da Granada E Fego São As Promoções Olha Ele Tá Custando 116 Mas Ele Sempre Entra Em Promoção Então Lógico Se Você Quiser Esperar É Glitter Folhos Folhos De Figo Um Exemplo De Colônia Que Poderia Ser Parfum É Exatamente Eu Amo Esse Perfume Eu Comprei Essa Fragrança É Um Presente E Assim Fiquei Encantada Porque O Frasco É Um Mimo Não É E É Um Perfume Assim Muito Lindo Muito Fofo É Divino Gosto De Odor De Rosas Da Figo Que É Fantástico Odor De Rosas Desde O Sabonete Já Conquistava O Público E O Perfume Agora É Uma Delícia Muito Bo Quem Era Fã Do Sabonete Eu Acredito Que Se Apaixonou Pela Fragrança Muito Confortável Muito Gostosa Sim No Meu Wood Nunca Entrou Em Promoção E Esse Tive Decanto Um Wood Versário Pois O Bom Da Granada E Febo É Porque Ela Tem A Proposta De Serem Perfumes Confortáveis E Versários Porque Eles Pesam No Nosso Clima O Brasil É País Tropical Então Você Pode Observar Que Todos Os Perfumes Dessas Marcas São Perfeitos Então Você Pode Até Abusar Um Pouquinho Da Corrifada E Ser Feliz Que O Perfume Vai Agradar Alice Eu Sou Louca Pelo Rosa Damascena Duas O Frasco Cheiro Mas Não Fixa Nada É Assim Aquela História Eles Duram No Máxim Duas A Quatro Horas A Maioria Dos Perfumes Da Marca Mas É Aquela História A Fixação Depende Da Pele Da Região Que Você Mora E Também Da Própria Fragrança Então Pode Realmente Sei Que Você Se Depare Com Perfume Que O Desempenho Seja Baixo Mas É Que Tá Você Sempre Tem Que Ler A Proposta Entender Para Você Não Dar O Blind Errado Estou Falando Demais Me Desculpe Vou Deixar Para Olha Esqueça Isso Pelo Contrário Você Não Tá Falando Olha Todo Mundo Aqui Pode Deve Escrever Falar O Bom Era Se A Pudesse Comentar Falar Mesmo Não Mas Fique Tranquilo Eu Gosto Quando Vocês Participam Porque Sabe Eu Não Vou Me Sentir Sozinha Eu Tô Falando Mas Tem Pessoas Também Comentando Então Isso É Muito Bom Sozinha Nunca Cheiro Sempre Olha Só Tem Figo E Fixa Muito Bem Adoro Muito Bom Pois é Os perfumes Do Boticário E aí Estão Vendo Com As Promoções Com As Fixações Bem Elogiadas E O Novo Florata Realmente Tá Chamando Atenção O Florata Flor Supreme Florata Flores Secretas O Red Também Então Isso É Muito Bom É É Ah Elize Não Elize Achei ele Muito Parecido Com Ode De Da Natura Olha Eu Achei O Elize Sucesso Um Perfume Que Primeiro Assim Eu Ainda Tô Em teste Com Essa Fragrança De Verdade Porque Ele Assim A Princípio Ele Tem Uma Saída Licorosa Que Ele Tem Groselha Groselha Cassis E Aí Traz Aquele Toque Digamos Assim Licoroso Doce Bem Intense E Ao longo Da Evolução Ele Traz Realmente Esse Oque Seu Tiude A Parte Floral Que É Bem Acentuada Mas Ele É Um Perfume Muito Mutante Ele Olha Se Você Usar Durante O Dia Você Percebe Uma Coisa Se Você Usa Noite É Outra Então É Um Perfume Que Eu Ainda Estou Estudando Esse Para Fazer A Resenha Mas É Uma Fragança Muito Diferenciada Viu Parece Uma Maçã Do Amor Alice É Verdade Uma Maçã Do Amor Fofa Alice Você Acho Bem Parecido Com O Ode Da Natura E Você É Porque O Ode Querendo Ou Ele Sempre Vai Fazer Referência Com Outros Então Ele Vai Trazer Aquilo Amadeirado Entre Aço Aquilo Amadeirado Sujo Que Emete Muito A Noite Então É Fragança Bem Singular Então Foge Do Elisê Nuí Do Elisê Blanco Do Elisê Tradicional Temos Aqui Cris Oi Cris Como é Que Você Está Lindona Poderosa Quero Florada Flor de Cerejeira Também É Ponto Mas É Mais Intimista Já Recebi Elogias Com Ele Pois É O Flor de Cerejeira Eu Já Estive Na Primeira Versão E Era Engraçado Que Eu Borrifava Eu Meio Que Não Sentia Mas Quem Estava Próximo Dizia Seita Lida Que Perfume Bom Porque É Aquele Floral Que Se Fazia Presente Aos Poucos Então Uma Delícia Tecnogra Elisê Se É Algo Maravilhoso Exatamente É Define Esse Perfume Meu Perfume É Alice Meu Perfume Preferido Da vida É o Florato Cerejeira Me Sinto Uma Princesa Olha Que Fofo Ai Muito Bom Não É Tudo De Bom Quando A gente Usa Uma Fragrança Que Se Sente Assim Ainda Mais Poderosa Mais Empoderada Enfim Perfume Tem Muito Disso Traz Muito Essa Mensagem Eu Também Não Me Convenci Dele Ainda Caro Preço De Importado O Do Felizê Ele É É Um Perfume Que Realmente Você Tem Que Testar Antes Eu Vejo Que Você Dá Um Blider Meio Arriscado Porque Ele Foge Da Linha Ele Não Tem Nada Parecido Com Tradicional Ele Não Tem Nada De Blanc Ele Não Tem Nada Do Nui E Você Pensa Que O Novo Elize Ele É Único Então Ele Traz Oud Ele Traz A Rosa Da Turquia Mas Ele Também Tem Cassis Realmente Fazer O Teste Porque Você Dá Um Blider É Complicado Cris Não Gostei Dos Succes Achei Muito Masculino Parecido Com A Linha Malbec E Deprede Muita Gente Tem Falado Isso Viu Cris Muita Gente Não É Só Tu Não Muitas Pessoas Acharam O Elize Assim Bem Masculino Bem Noturno Dark Diferente Olha Muita Coisa O Da Natura É Mais Forte Do Boticário É Mais Trabalhado Olha Só Amei Você Mais Ainda Sua Descrição Do Elize É Única Dizem Que Vale Cada Centavo Mas Estou Testando Também É Ele É Um Perfume Que Você Tem Que Testar Sabe O Novo Elize Eu Acho Que Ele Tá Costando O Que Duzentos Enfim Duzentos E Pouco Então Ele Não É Barato Para Então Tem Que Fazer O Teste Na Fita Olfativa Depois Faz O Teste Na Pele Porque Ele Não É Aquele Doce Floral Frutado Que Nós Estamos Acostumados Ele Não É Aquele Perfume Que Segue As Modinhas Eu Vejo Que O Novo Elize Ele Tem Um Toque De Micho Você Pode Observar Ele Tem Algo Diferente Então Tem Que Calma Tem Que Testar Antes Alice O Sucesso É Forte Vamos Conhecer Antes Para Comprar Tecnograma Eu Tenho Decano Do Sucesso Gostei Dele Por Ser Diferente Mesmo Exatamente Ele Foge A Regra Ele É Um Perfume Único Ele Não Tem Nada Parecido Com O Trio Juliana Eu Gostei Bastante Do Sucesso Olha Só Que Fofinha É Esse Ele Ele Tá Dividindo Opiniões Se A Fizer Uma Enquete Amanhã Eu Vou Fazer Uma Enquete Com Novo Ele É Bem Engraçado Esse Negócio Porque Muita Gente Ache Ele Masculino Muita Gente Ache Ele Bem Carregado No Wood Enfim Eu Já Ouvi Muita Coisa Em Relação Ao Novo Alice Ele É Bem Diferente Mesmo Pois É Cris Você Sabe Explicar Por Quais Notas O Sexo Achar Tão Masculino Eu Vejo Que O Wood Sabe Cris Eu Vejo Que O Wood Na Verdade Fez Toda A Diferença Nessa Fragrança Porque Até Então Veja O Novo Elisé Ele É Um Chip Então O Chip Ele Vai Trazer Aquele Que A A A Tríade Só Que Esse Novo Ele Traz O Que Já É Uma Nota Diferenciada Aquele Amadeirado Então Ele É Diferente Ele Sempre Está Presente Nos Perfumes Masculinos E Agora Está Sendo Conhecido Pelo Masculino Então Você Vai Separar Com Fragranças Femininas Femininas Com Explicar Assim Um Poco Porque Apercebe Logo De Imediato É Uma Nota Que Se Faz Presente Muito Fácil Então É Por Isso Que Muita Gente Associando Esse Novo Elisé A Uma França Masculina Alice O Novo Elisé É Perfume De Bruxinha Como Dizem Eu Usaria Mas Eu Sou Mais Do Tipo Floral Frutado Muito Bem Cris Não Entendo Nada De Notas A Senhora Entende Sim Cris Nada Disso Viu A Senhora Entende De Uma Coleção Lindíssima Aí Entende Finalmente Comprei Um Decano De 14ml Do Prada Infusion Olha Só Que Bacana Muito Bem É Não Se Acha Dessa Linha Da Prada Acho Sua Pera É Não Se Acha Dessa Linha Da Prada Acho Sua Cara Linda Olha Eu Não Tenho Nenhum Prada Nenhum Prada Mas O Prada Vai Chegar Até Porque Eu Sempre Digo Assim Eu Espero Acabar Dez Perfumes Para Novos Entrarem Até Porque O meu Armário Ele é Pequeno Ele não Cabe Tanta Coisa Então Boa Parte Eu estou Conseguindo Secar As Fragranças Está Sendo Muito Bom Para Ver Então Eu Estou Acho Que Com Cinco Perfumes Assim Com Dois Dedinhos Então Brevemente Vai Ter Hugo Boys Brevemente Vai Ter Prada Marcas Que Eu Não Tenho Mas Que Eu Desejo De Mais Tenho E Eu Gostaria Mais Da Tua Dica Aí Pode Ter Certeza Que Eu Vou Levar Em Consideração Viu Deixa Eu Ver Aqui Não Se Acho Ali Kelly Estou Ansiosa Pela Volta Do Zinga É Verdade Do Boticário Lembro Minha Adolescência Fiquei Muito Feliz Em Saber Que Vai Voltar Espero Que Não Decepcione Vamos Torcer É O Zingara É O Se Não Me Gano Ré Também Vai Voltar O Inamorata Tassila Já Vem Sendo Prometida Há Um Tempinho Espero Que Volte Mesmo Anete Depois Daquele Fato Com Aquela Senhora Lembra Que Aí O Pessoal Também Pediu Muito A Volta Do Anete Parece Que Vai Voltar Então Vamos É O De Árabe Tem Cheiro De Remédio Eu Tenho Eu Tenho Em Misturo Com Floral Olha Só Que Bacana Tecnogramo A Nota De O É A Nota Que Não Tem Gênero Isso Pra Mim Então Os Perfumes Ficam Meio Sim Gênero E Aquela História Assim Veja Perfumaria Na Verdade Ela Não Tem Gênero O Que Fez Essa Classificação Existe Foi A Partir Da Década De 40 De 50 Que Até Então As Pessoas Usavam Perfume Assim Pronto Gostei Vou Usar Mas Assim O Wood É Um Perfume Que Aos Pouco Está Se Bem Conhecido Aqui Porque Até Então Você Conhecer Lá Fora Perfumes De Nicho Ou Perfumes Mesmo Assim Aqui No Brasil Que Já É Algo Assim De Algo Mais Particular De Perfumarias Que Não São Tão Conhecidas Mas Aos Poucos Eu Creio Que Vai Começar A 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 Mas Essa Linha Lise Infusion É Bem Aromática Por Isso Me 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 Eu A Você Não Mas Eu Vou Conhecer Sim Até Porque Estou Assim Muito Ansiosa Sabe Por E Eu Sempre Achei Interessantes Perfumes Masculinos Prada Prada Os Prada Quentes Da Vida São Famosos Mas Também Tem Outras Fragranças Da Prada Que Também Merecem Serem Conhecidas Então Amei Demais A Tua Suggestão Eu Vou Procurar Conhecer Sim Espero Que Volte O Chiraz Tradicional Aquilo Era Maravilhoso O Atual É Um Cover Que Some Na Pele Olha Só Impossível Não Custar Impossível Não Custa Sonhar É Verdade Mas Vamos torcer Que ele Volte Vamos torcer Quem não Conheceu O Chiraz Teve A Volta Da Natura Mas Algumas Pessoas Não Curtiram Muito Que Achou Ele Mais Leve Outros Acharam A Fragrância Parecidíssima Com A Primeira Lançada Então Ficou Assim Bem Dividido Também Mas De qualquer Form Vamos torcer Bem Minha Gente Olha Só Já vai Dar Maia Noite Veja Como A Live Foi Boa E Hoje Eu Me Despeço De Vocês Eu Agradeço Demais A Companhia De Todo Mundo Aqui De Paulino De Ju De Glita Lissandra Heraldo João Davies Todo Mundo Que Participou Aqui A Tuberosa Louca Fábio Marinette Enfim A galinha Que sempre Tá aqui Presente Então Muito Obrigada Pelo Carinho A Alice Também Aqui Que Mais Morena Tecnogram Que Sempre Tá Presente Nas Lives A Kelly A Cris Teve Também Os Aromas Preferidos Enfim É Todo Mundo Aqui Então Agradeço Demais O carinho De Todo Mundo Certo Espero que Vocês Tenham Gostado Também Das Suggestões Lembrando Que São Apenas Suggestões Você Se Se Deparam Com Leque De Opções No Mercado De Preços Bem Variados Também Então Espero Que Tenham Gostado Quarta Feira Às Oito Horas Da Noite Vai Ter Uma Live De Perfumes Para O Dia Dois Namorados Então A Gente Se Encontra Quarta Feira Certo E No Domingo Tradicionalmente A Nossa Live De Nove Horas Então Olha Desejo Para Vocês Uma Ótima Noite Bom Descanso Tenham Bons Sonhos E Que A Semana Seja Abençoada Para Todo Mundo Então Um Cheiro Para Todo Mundo Cris Boa Noite Eu Mais Perfumada Boa Noite Minha Linda Direto Do Canadá Paulino Que Sempre Está Aqui Presente Na Live Boa Noite Paulino A Live Vai Ficar Salva Vai Ficar Salva Nem Se Preocupe Viu Juliana Boa Noite Minha Linda Um Cheiro Para Você Paulino As Sugestões Foram Excelentes Obrigada Paulino Paulino Sempre Presente Aqui Sempre Presente Amei 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 Um Beijo Para Todo Mundo A live Vai Ficar Salva Nem Se Preocupe Tá Certo Então Até Quarta Feira E Domingo Também Tchau Zinho